Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos na íntegra o livro O que é Educação? do Carlos Rodrigues Brandão. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! O que é Educação? Por Carlos Rodrigues Brandão. Coleção Primeiros Passos, volume 20, editora brasiliense. Educação? Educações, dois pontos. Aprender com o índio. Pergunto coisas ao Buriti e o que ele responde é, dois pontos, a coragem minha. Buriti quer todo o azul e não se aparta de sua água, carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Dois pontos, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias, dois pontos. Educação? Educações. E já que, pelo menos por isso, sempre achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educação que nos invade a vida, por que não começar a pensar sobre ela com o que uns índios uma vez escreveram? Há muitos anos, nos Estados Unidos, Virginia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das seis nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois, os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque, alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa. Dois pontos. Abre aspas. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Fecha aspas. De tudo o que se discute hoje sobre a educação, algumas das questões entre as mais importantes estão escritas nesta carta de índios. Não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. Em mundos diversos, a educação existe diferente. Dois pontos. Em pequenas sociedades tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores nômades, em sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados, em mundos sociais sem classes, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre as suas classes, em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com o Estado em formação, ou com ele consolidado entre e sobre as pessoas. Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo. Ela existe em cada povo ou entre povos que se encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros povos, usando a educação como recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender. Primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas. Mais adiante, com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos. A educação pode existir livre e entre todos. Pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos. A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais, que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura e sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam entre todos os que ensinam e aprendem o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar. Todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social, onde a própria educação habita e desde onde ajuda a explicar, às vezes a ocultar, às vezes a inculcar, de geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem. Por isso mesmo, e os índios sabiam? A educação do colonizador, que contém o saber de seu modo de vida e ajuda a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, na verdade, não serve para ser a educação do colonizado. Não serve e existe contra uma educação que ele, não obstante dominado, também possui como um dos seus recursos em seu mundo, dentro de sua cultura. Assim, quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. Ela ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de sociedades e esta é a sua força. No entanto, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de todos, o educador imagina que serve ao saber e a quem ensina, mas, na verdade, ele pode estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usá-lo e ao seu trabalho para os usos exclusos que ocultam também na educação, nas suas agências, suas práticas e nas ideias que ela professa. Interesses políticos impostos sobre ela e, através de seu exercício, há a sociedade que habita. E esta é a sua fraqueza. Aqui e ali, será preciso voltar a estas ideias e elas podem ser como que um roteiro daqui para frente. A educação existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais. E ali, sempre se espera, de dentro, ou sempre se diz para fora, que a sua missão é transformar sujeitos imundos em alguma coisa melhor, de acordo com as imagens que se tem de uns e outros. Dois pontos. Abre aspas. E deles faremos homens. Fecha aspas. Mas, na prática, a mesma educação que ensina pode deseducar e pode correr o risco de fazer o contrário do que pensa que faz ou do que inventa que pode fazer. Dois pontos. Abre aspas. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Fecha aspas. Quando a escola é a aldeia. A educação existe onde não há escola. Por toda parte, podem haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra. Onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. A vida que transporta de uma espécie para a outra dentro da história da natureza e de uma geração a outra de viventes dentro da história da espécie os princípios através dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser. Os bichos do mundo aprendem de dentro para fora com as armas naturais do instinto. Mas a isto eles acrescentam maneiras de aprender de fora para dentro convivendo com a espécie observando a conduta de outros iguais de seu mundo e experimentando repetir muitas vezes essas condutas da espécie por conta própria. Entre os que nos rodeiam de perto ou de longe não são raros os bichos cujos pais da prole criam e recriam situações para que o treino dos filhotes faça e repita os atos da aprendizagem que garante a vida como a mãe que um dia expulsa com amor o filho do ninho para que ele aprenda a arte e a coragem do primeiro voo. O homem que transforma com o trabalho e a consciência partes da natureza em invenções de sua cultura aprendeu com o tempo a transformar parte das trocas feitas no interior desta cultura em situações sociais de aprender, ensinar e aprender dois pontos em educação na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas dois pontos de símbolos de intenções de padrões de cultura e de relações de poder mas a seu modo ela continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir de torná-lo mais humano é esta ideia que Werner Jäger tem na cabeça quando no estudo sobre a educação do homem grego procura explicar o que ela é afinal dos pontos abre aspas a natureza do homem na sua dupla estrutura corpórea e espiritual cria condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige organizações físicas e espirituais ao conjunto das quais damos o nome de educação na educação como o homem a pratica atua a mesma força vital criadora e plástica que espontaneamente impele todas as espécies vivas a conservação e a propagação de seu tipo é nela porém que essa força atinge o seu mais alto grau de intensidade através do esforço consciente do conhecimento e da vontade dirigida para a consecução de um fim fecha aspas quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de sua cultura quando ele enfrenta por exemplo a questão da divisão social do trabalho e portanto do poder é que ele começa a viver e a pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber é a partir de então que a questão da educação emerge a consciência e o trabalho de educar acrescenta à sociedade passo a passo os espaços sistemas tempos regras de prática tipos de profissionais e categorias de educandos envolvidos nos exercícios de maneira cada vez menos corriqueiras e menos comunitárias do ato afinal tão simples de ensinar e aprender no entanto muito antes que isso aconteça em qualquer lugar e a qualquer tempo entre 10 índios remanescentes de alguma tribo do Brasil central no centro da cidade de São Paulo a educação existe sob tantas formas e é praticada em situações tão diferentes que algumas vezes parece ser invisível a não ser nos lugares onde pendura alguma paca na porta com o seu nome quando os antropólogos do começo do século saíram pelo mundo pesquisando abre aspas culturas primitivas fecha aspas de sociedades tribais das Américas da Ásia da África e da Oceania eles aprenderam a descrever com rigor praticamente todos os recantos da vida destas sociedades e culturas no entanto quase nenhum deles usa a palavra educação embora quase todos de uma forma ou de outra descrevam relações cotidianas ou cerimônias rituais em que crianças aprendem e jovens são solenemente admitidos no mundo dos adultos de vez em quando aparece perdido no mar de outros conceitos o de educação como quando Radcliffe Brown um antropólogo inglês que participa da criação da moderna antropologia social lembra que entre os adamaneses um grupo tribal de ilhéus entre burba e sumatra para se ajustar a criança a sua comunidade abre aspas é preciso que ela seja educada fecha aspas parte deste processo consiste em a criança e o adolescente aprenderem aos poucos a caçar a fabricar o arco e flecha e assim por diante outra parte envolve a aquisição de abre aspas sentimentos e disposições emocionais fecha aspas que regulam a conduta dos membros da tribo e constituem o corpo de suas regras sociais de moralidade quando os antropólogos pouco falam em educação eles pouco querem falar de processos formalizados de ensino porque onde os adamaneses os maori os apaches ou os chavantes praticam e os antropólogos identificam processos sociais de aprendizagem não existe ainda nenhuma situação propriamente escolar de transferência do saber tribal que vai do fabrico do arco e flecha a recitação das rezas sagradas aos deuses da tribo ali a sabedoria acumulada do grupo social não abre aspas da aula fecha aspas e os alunos que são todos os que aprendem abre aspas não aprendem na escola fecha aspas tudo o que se sabe aos poucos se adquire por viver muitas e diferentes situações de troca entre pessoas com o corpo com a consciência com o corpo e a consciência as pessoas convivem umas com as outras e o saber flui pelos atos de quem sabe e faz para quem não sabe e aprende mesmo quando os adultos encorajam e guiam os momentos e situações de aprender de crianças e adolescentes são raros os tempos especialmente reservados apenas para o ato de ensinar nas aldeias dos grupos tribais mais simples todas as relações entre a criança e a natureza guiadas de mais longe ou mais perto pela presença de adultos conhecedores são situações de aprendizagem a criança vê entende imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa são também situações de aprendizagem aquelas em que as pessoas do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e significados dois pontos na turma de caçada no barco de pesca no canto da cozinha da palhoça na lavoura familiar ou comunitária de mandioca nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas nas cerimônias religiosas Imre Durkheim um dos principais sociólogos da educação explica isto da seguinte maneira dois pontos abre aspas sob regime tribal a característica essencial da educação reside no fato de ser difusa e administrada indistintamente por todos os elementos do clã não há mestres determinados nem inspetores especiais para a formação da juventude dois pontos esses papéis são desempenhados por todos os anciãos e pelo conjunto das gerações anteriores fecha aspas as meninas aprendem com as companheiras de idade com as mães as avós as irmãs mais velhas as velhas sábias da tribo com esta ou aquela especialista em algum tipo de magia ou artesanato os meninos aprendem entre os jogos e brincadeiras de seus grupos de idade aprendem com os pais os irmãos da mãe os avós os guerreiros com algum xamã abre parêntese mago feiticeiro fecha parêntese com os velhos em volta das fogueiras todos os agentes desta educação de aldeia criam de parte a parte as situações que direta ou indiretamente forçam iniciativas de aprendizagem e treinamento elas existem misturadas com a vida em momentos de trabalho de lazer de camaradagem ou de amor quase sempre não são impostas e não erraram que sejam os aprendizes os que tomam a seu cargo procurar pessoas e situações de troca que eles possam trazer algum aprendizado assim entre os vogel da nova guiné de acordo com o depoimento de um antropólogo dos pontos abre aspas onde é necessário aprender habilidades especiais as crianças estão em regra geral ansiosas por saber o que os seus pais conhecem o orgulho do trabalhador e o prestígio do bom artesão dominam sua vida e elas necessitam de muito pouco estímulo para procurá-los por si mesmas fecha aspas o saber da comunidade aquilo que todos conhecem de algum modo o saber próprio dos homens e das mulheres de crianças adolescentes jovens adultos e velhos o saber de guerreiros e esposas o saber que faz o artesão o sacerdote o feiticeiro o navegador e outros tantos especialistas envolve portanto situações pedagógicas interpessoais familiares e comunitárias onde ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares acompanhadas de seus profissionais de aplicação exclusiva os que sabem dois pontos fazem ensinam vigiam incentivam demonstram corrigem punem e premiam os que não sabem espiam na vida que há no cotidiano o saber que ali existe vem fazer e imitam são instruídos como exemplo incentivados treinados corrigidos punidos premiados e enfim aos poucos aceito entre os que sabem fazer e ensinar com o próprio exercício vivo do fazer esparramadas pelos cantos do cotidiano todas as situações entre pessoas e entre pessoas e a natureza situações sempre mediadas pelas regras símbolos e valores da cultura do grupo tem em menor ou maior escala a sua dimensão pedagógica ali todos os que convivem aprendem aprendem da sabedoria do grupo social e da força da norma dos costumes da tribo o saber que torna todos e cada um pessoalmente aptos e socialmente reconhecidos e legitimados para a convivência social o trabalho as artes da guerra e os ofícios do amor abre aspas os meninos observam os homens quando fazem arcos e flechas o homem os chama para perto de si e eles se veem obrigados a observá-lo as mulheres por outro lado levam as meninas para fora de casa ensinando-as a conhecer as plantas boas para confeccionar cestos e a argila que serve para fazer potes e em casa as mulheres tecem os cestos costuram os mocassins e curtem a pele de cabrito diante das meninas dizendo-lhes enquanto estão trabalhando que observem cuidadosamente para que quando forem grandes ninguém as possa chamar de preguiçosas e ignorantes ensinam-nas a cozinhar e aconselham-nas sobre a busca de bagas e outros frutos assim como sobre a colheita de alimentos fecha aspas em todos os grupos humanos mais simples os diversos tipos de treinamento através das trocas sociais que socializam crianças e adolescentes incluem entre outras estas situações pedagógicas dois pontos o treinamento direto de habilidades corporais por meio da prática direta dos atos que conduzem o corpo ao hábito a estimulação dirigida para que o aprendiz faça e repita até o acerto os atos de saber e habilidade que ignora a observação livre e dirigida do educando dos procedimentos daqueles que sabem a correção interpessoal familiar ou comunitária das práticas ou das condutas erradas por meio do castigo do ridículo ou da admoestação a assistência convocada para cerimônias rituais e aos poucos abre parênteses ou depois de uma iniciação fecha parênteses o direito a participação nestas cerimônias abre parênteses solenidades religiosas danças rituais de passagem fecha parênteses a inculcação dirigida em situações de quase ensino com o uso da palavra e turmas de ouvintes dos valores morais dos mitos histórico-religiosos da tribo das regras dos códigos de conduta assim tudo o que é importante para a comunidade e existe como algum tipo de saber existe também como algum modo de ensinar mesmo onde ainda não criaram a escola ou nos intervalos dos lugares onde ela existe cada tipo de grupo humano cria e desenvolve situações recursos e métodos empregados para ensinar as crianças aos adolescentes e também aos jovens e mesmo aos adultos o saber a crença e os gestos que os tornarão um dia o modelo de homem ou de mulher que o imaginário de cada sociedade ou mesmo de cada grupo mais específico dentro dela idealiza projeta e procura realizar de duas tribos vizinhas de pastores do deserto é possível que se dê franca importância a um artifício pedagógico em uma delas como um castigo corporal por exemplo ou a atemorização de crianças e ela seja simplesmente rejeitado na outra mas em uma e na outra como em todas do mundo nunca as pessoas crescem a esmo e aprendem ao acaso o que vimos acontecer até aqui formas vivas e comunitárias de ensinar e aprender tem sido chamado com vários nomes ao processo global que tudo envolve é comum que se dê o nome de socialização através dela ao longo da vida cada um de nós passa por etapas sucessivas de inculcação de tipos de categorias gerais parciais ou especializadas de saber e habilidade elas fazem em conjunto o contorno da identidade da ideologia e do modo de vida de um grupo social elas fazem também do ponto de vista de cada um de nós aquilo que aos poucos somos sabemos fazemos e amamos a socialização realiza em sua esfera as necessidades e projetos da sociedade e realiza em cada um de seus membros grande parte daquilo que eles precisam para serem reconhecidos como abre aspas seus fecha aspas e para existirem dentro dela ora no interior de todos os contextos sociais coletivos de formação do adulto o processo de aquisição pessoal de saber crença e hábito de uma cultura que funciona sobre educandos como uma situação pedagógica total pode ser chamado abre parêntese com algum susto fecha parêntese de endoculturação dentro de sua cultura em sua sociedade aprender de maneira mais ou menos intencional abre parêntese alguns dirão dois pontos abre aspas mais ou menos consciente fecha aspas fecha parêntese através do envolvimento direto do corpo da mente e da afetividade entre as incontáveis situações de relação com a natureza e de troca entre os homens é parte do processo pessoal de endoculturação e é também parte da aventura humana do abre aspas tornar-se pessoa fecha aspas vista em seu voo mais livre a educação é uma fração da experiência endocultura ativa ela aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de ensinar e aprender intenções por exemplo de aos poucos abre aspas modelar fecha aspas a criança para conduzi-la a ser o abre aspas modelo fecha aspas social de adolescente e ao adolescente para torná-lo mais adiante um jovem e depois um adulto todos os povos sempre traduzem de alguma maneira esta lenta transformação que a aquisição do saber deve operar ajudar a crescer orientar a maturação transformar em tornar capaz trabalhar sobre domar polir criar como um sujeito social a obra de que o homem natural é a matéria-prima não é nada raro que tanto na cabeça de um índio quanto na de um de nossos educadores ocidentais a melhor imagem de como a educação se idealiza seja a do oleiro que toma o barro e faz o pote o trabalho cuidadoso do artesão que age com tempo e sabedoria sobre a argila viva que é o educando a argila que resiste às mãos do oleiro mas que se deixa conduzir por elas a se transformar na obra feita dos pontos o adulto educado quando o educador pensa a educação ele acredita que entre homens ela é o que dá a forma e o polimento mas ao fazer isso na prática tanto pode ser a mão do artista que guia e ajuda o barro a que se transforme quanto a forma que iguala e deforma é bom separar agora algumas palavras usadas até aqui e que serão ainda trabalhadas mais adiante tudo o que existe transformado da natureza pelo trabalho do homem e significado pela sua consciência é uma parte de sua cultura dois pontos o pote de barro as palavras da tribo a tecnologia da agricultura da caça ou da pesca o estilo dos gestos do corpo nos atos do amor o sistema de crenças religiosas as histórias da história que explica quem aquela gente é e de onde veio as técnicas e situações de transmissão do saber tudo o que existe disponível e criado em uma cultura como o conhecimento que se adquire através da experiência pessoal com o mundo ou com o outro tudo o que se aprende de um modo ou de outro faz parte do processo de endoculturação através do qual um grupo social aos poucos socializa em sua cultura os seus membros como tipos de sujeitos sociais ora a educação é o território mais motivado deste mapa ela existe quando a mãe corrige o filho para que ele fale direito a língua do grupo ou quando fala a filha sobre as normas sociais do modo de abre aspas ser mulher fecha aspas ali existe também quando o pai ensina o filho a polir a ponta da flecha ou quando os guerreiros saem com os jovens para ensiná-los a caçar a educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar e aprender o ensino formal é o momento em que a educação se sujeita a pedagogia abre parêntese a teoria da educação fecha parêntese cria situações próprias para o seu exercício produz os seus métodos estabelece suas regras e tempos e constitui executores especializados é quando aparecem a escola o aluno e o professor de quem começam a falar daqui para frente então surge a escola mesmo em algumas sociedades primitivas quando o trabalho que produz os bens e quando o poder que reproduz a ordem são divididos e começam a gerar hierarquias sociais também o saber comum da tribo se divide começa a se distribuir desigualmente e pode passar a servir ao uso político de reforçar a diferença no lugar de um saber anterior que afirmava a comunidade então é o começo de quando a sociedade separa e aos poucos opõe dois pontos o que faz o que se sabe com o que se faz e o que se faz com o que se sabe então é quando entre outras categorias de especialidades sociais aparecem as de saber e de ensinar a saber este é o começo do momento em que a educação vira o ensino que inventa a pedagogia reduz a aldeia à escola e transforma abre aspas todos fecha aspas no educador o que é que isto significa significa que para além das fronteiras do saber comum de todas as pessoas do grupo e transmitido entre todos livre e pessoalmente para além do saber dividido dentro do grupo entre categorias naturais de pessoas abre parêntese homens e mulheres crianças jovens adultos e velhos fecha parêntese e transferido de uns aos outros segundo suas linhas de sexo ou de idade por exemplo emergem tipos e graus de saber que correspondem desigualmente a diferentes categorias de sujeitos abre parêntese o rei o sacerdote o guerreiro o professor o lavrador fecha parêntese de acordo com a sua posição social no sistema político de relações do grupo onde todos aprendem para serem abre aspas gente fecha aspas abre aspas adulto fecha aspas abre aspas um dos nossos fecha aspas e meio a meio alguns aprendem para serem abre aspas homem fecha aspas e outros para serem abre aspas mulher fecha aspas outros outros ainda começam a aprender para serem abre aspas chefe fecha aspas abre aspas feiticeiro fecha aspas abre aspas artista fecha aspas abre aspas professor fecha aspas abre aspas escravo fecha aspas a diferença que o grupo reconhece neles por vocação ou por origem a diferença do que espera de cada um deles como trabalho social qualificado por um saber gera o começo da desigualdade da educação de abre aspas homem comum fecha aspas ou de abre aspas iniciado fecha aspas que cada um deles diferentemente começa a receber uma divisão social do saber e dos agentes e usuários do saber como essa existe mesmo em sociedades muito simples esse é o primeiro plano de separação o mais universal numa idade sempre próxima a da adolescência meninos e meninas são isolados do resto da tribo em alguns casos convivem entre iguais e com adultos por períodos de reclusão e aprendizagem que envolvem situações de ensino forçado e duras provas de iniciação todo o trabalho pedagógico da formação destes jovens é conduzido por categorias de educadores escolhidos entre todos para este tipo de ofício de que os meninos saem jovens adultos e guerreiros por exemplo e as meninas moças prontas para a posse de um homem uma casa e alguns filhos nas suas formas mais simples estas situações pedagógicas de ensino especializado que apressa o adulto que há no jovem podem ser muito breves podem envolver pouco mais do que momentos provocados de convivência intensificada entre grupos de adolescentes e grupos de adultos de pressa eles são devolvidos ao grupo social e quase sempre depois de cerimônias públicas de iniciação abre parêntese os ritos de passagem fecha parêntese são reconhecidos pela posição que o grupo lhes atribui e pelo saber que lhes reconhece como homens e mulheres aptos e legítimos para a vida do adulto da tribo outras vezes este período de aprendizagem separada é muito mais longo muito mais diversificado e por certo muito mais próximo dos modelos de agências e procedimentos de ensino que temos na cabeça quando pensamos em educação em sociedades tribais da Libéria e de Serra Leua na África há tipos de escola para os meninos abre parênteses as escolas abre aspas poro fecha aspas fecha parêntese e para as meninas abre parênteses as escolas abre aspas sande fecha aspas fecha parêntese de tribo para tribo os meninos estudam por períodos que vão de ano e meio a oito anos estudam convivem entre si e com seus mestres e treinam divididos de acordo com seus grupos de idade abre parêntese como em nossas abre aspas série fecha aspas fecha parêntese eles aprendem as crenças as tradições e os costumes culturais da tribo além do saber dos ofícios de guerra e paz a escola poro leva em conta diferenças individuais e com o trabalho docente de diferentes professores especialistas forma novos especialistas se um menino demonstra talentos para o trabalho do fabrico de tecidos de couro para o exercício da dança ou para os ofícios da medicina tribal ele acrescenta estes treinos e estudos ao corpo comum do programa porque passa com todos os outros companheiros de idade entre grupos de pescadores da nova zelândia e do arquipélago da sociedade existem abre aspas casas de ensino fecha aspas verdadeiras universidades em escala indígena onde toda a sabedoria da cultura é ensinada aos jovens de ambos os sexos por professores e sacerdotes durante a metade do ano estas abre aspas casas fecha aspas permanecem abertas e por todo o dia oferecem cursos com alguma teoria e muita prática sobre pelo menos os seguintes assuntos dois pontos genealogia tradições e história princípios de crença e cultos religiosos magia artes da navegação agricultura dança literatura o programa de ensino divide a abre aspas mandíbula superior fecha aspas onde os jovens aprendem com os sacerdotes os segredos do sagrado da abre aspas mandíbula inferior fecha aspas relacionada com os assuntos terrenos em um segundo plano mais restrito e mais marcadamente político diferentes categorias de meninos e meninas recebem o saber especializado que há em uma abre aspas educação de minorias privilegiadas fecha aspas destinadas por herança aos cargos de chefia assim acontece por exemplo entre quase todos os grupos originais do Havaí onde os nobres e outros jovens selecionados de antemão para postos futuros de poder sobre os outros passavam por verdadeiros cursos superiores de estudos que lhes tomavam quase todo o tempo da adolescência e da juventude a tribo que mais adiante submeterá a eles a chefia comunitária o trabalho social de dirigir atribuirá a eles como um direito e exigirá deles como um dever o saber especializado do chefe e o próprio tempo prolongado de estudo treino e teste muito mais do que o de todos os outros meninos vale como um atestado social de diferenças entre o chefe e os outros dado pela educação mesmo os grupos que como os nossos dividem e hierarquizam tipos de saber de alunos e de usos do saber não podem abandonar por inteiro as formas livres familiares e ou comunitárias de educação em todos os cantos do mundo primeiro a educação existe como um inventário amplo de relações interpessoais diretas no âmbito familiar dois pontos mãe filha pai filho sobrinho irmão da mãe irmão mais velho irmão caçula e assim por diante esta é a rede de trocas de saber mais universal e mais persistente na sociedade humana depois a educação pode existir entre educadores educandos não parentes mais habitantes de uma mesma aldeia de uma mesma cidade gente de uma mesma linguagem semi especializados ou especialistas do saber de algum ofício mais amplo ou mais restrito dois pontos artesão aprendiz sacerdote iniciado cavaleiro escudeiro e tantos outros até aqui o espaço educacional não é escolar ele é o lugar da vida e do trabalho dois pontos a casa o templo a oficina o barco o mato o quintal espaço que apenas reúne pessoas e tipos de atividade e onde viver o fazer faz o saber em todo o tipo de comunidade humana onde ainda não há uma rigorosa divisão social do trabalho entre classes desiguais e onde o exercício social do poder ainda não foi centralizado por uma classe como um estado existe a educação sem haver a escola e existe a aprendizagem sem haver o ensino especializado e formal como um tipo de prática social separada das outras e da vida mesmo nas grandes sociedades civilizadas do passado como na Grécia e em Roma com que vamos nos encontrar um pouco mais adiante um sistema pedagógico controlado por um poder externo a ele atribuído de fora para dentro a uma hierarquia de especialistas do ensino e destinado a reproduzir a desigualdade através da oferta desigual do saber é uma conquista tardia na história da cultura em nome de quem os constitui educadores estes especialistas do ensino aos poucos tomam a seu cargo a tarefa de assumir controlar e recodificar domínios sistemas modos e usos do saber e das situações coletivas de distribuição do saber onde quer que apareça e em nome de quem venha todo o corpo profissional de especialistas do ensino tende a dividir e a legitimar divisões do conhecimento comunitário reservando para o seu próprio domínio tanto alguns tipos e graus do saber da cultura quanto algumas formas e recursos próprios de sua difusão assim aos poucos acontece com a educação o que acontece com todas as outras práticas sociais abre parêntese a medicina a religião o bem-estar o lazer fecha parêntese sobre as quais um dia surge um interesse político de controle também no seu interior sistemas antes comunitários de trocas de bens de serviços e de significados são em parte controlados por confrarias de especialistas mediadores entre o poder e o saber os estudos mais recentes da história tem indicado que a palavra escrita parece ter surgido em sociedades estado enriquecidas e com um poder muito centralizado como entre os egípcios ou entre os aztecas ela teria aparecido primeiro sendo usada pelos escribas para fazer a contabilidade dos bens dos reis e faraós só mais tarde é que foi usada também pelos poetas para cantarem as coisas da aldeia e de sua gente assim também a educação por toda a parte onde ela deixa de ser totalmente livre e comunitária abre parêntese não escrita fecha parêntese e é presa na escola entre as mãos de educadores a serviços de senhores ela tende a inverter as utilizações dos seus frutos dois pontos o saber e a repartição do saber a educação da comunidade de iguais que reproduzia em um momento anterior a igualdade ou a complementaridade social por sobre diferenças naturais começa a reproduzir desigualdades sociais por sobre igualdades naturais começa desde quando aos poucos usa a escola os sistemas pedagógicos e as abre aspas leis do ensino fecha aspas para servir ao poder de uns poucos sobre o trabalho e a vida de muitos onde um tipo de educação pode tomar homens e mulheres crianças e velhos para torná-los todos sujeitos livres que por igual repartem uma mesma vida comunitária um outro tipo de educação pode tomar os mesmos homens das mesmas idades para ensinar uns a serem senhores e outros escravos ensinando-os a pensarem dentro das mesmas ideias e com as mesmas palavras uns como senhores e outros como escravos nas sociedades primitivas que nos acompanharam até aqui a educação escolar que ajuda a separar o nobre do plebeu parece ser um ponto terminal na escala da invenção dos recursos humanos de transferência do saber de uma geração a outra também nas sociedades ocidentais como a nossa sociedades complexas sociedades de classes sociedades capitalistas a educação escolar é uma invenção recente na história de cada uma da maneira como existe entre nós a educação surge na Grécia e vai para Roma ao longo de muitos séculos da história de espartanos atenienses e romanos deles deriva todo o nosso sistema de ensino e sobre a educação que havia em Atenas até mesmo as sociedades capitalistas mais tecnologicamente avançadas tem feito poucas inovações talvez estejam portanto entre os seus inventos e escolas algumas das respostas às nossas perguntas pedagogos mestres escola e sofistas todas as grandes sociedades ocidentais que como Atenas e Roma emergiram de seus bandos errantes de suas primeiras tribos de clãs de pastores ou camponeses aprenderam a lidar com a educação do mesmo modo como qualquer outro grupo humano em qualquer outro tempo tal como entre os índios das seis nações os primeiros assuntos e problemas da educação grega foram os dos ofícios simples dos tempos de paz e de guerra o que se ensina e aprende entre os primeiros pastores mesmo quando eles começaram rusticamente a enobrecer envolve o saber da agricultura e do pastoreio do artesanato de subsistência cotidiana e da arte tudo isso misturado sem muitos mistérios com os princípios de honra de solidariedade e mais do que tudo de fidelidade a Apólis a cidade grega onde começa e acaba a vida do cidadão livre e educado esta educação grega é portanto dupla e carrega dentro dela a oposição que até hoje a nossa educação não resolveu ali estão normas de trabalho que quando reproduzidas como um saber que se ensina para que se faça os gregos acabaram chamando de técnico e que nas suas formas mais rústicas e menos enobrecidas ficam relegadas aos trabalhadores manuais livres ou escravos ali estão normas de vida que quando reproduzidas como um saber que se ensina para que se viva e seja um tipo de homem livre e se possível nobre os gregos acabaram chamando de teoria este saber que busca no homem livre o seu mais pleno desenvolvimento e uma plena participação na vida da Apólis é o próprio ideal da cultura grega e é o que Alice tinha em mente quando se pensava na educação de tudo o que pode ser feito e transformado nada é para o grego uma obra de arte tão perfeita quanto o homem educado a primeira educação que houve em Atenas e Esparta foi praticada entre todos nos exercícios coletivos da vida em todos os cantos onde as pessoas conviviam na comunidade quando a riqueza da Apólis grega criou na sociedade estruturas de oposição entre livres e escravos entre nobres e plebeus os meninos nobres da elite guerreira e mais tarde da elite togada é que a educação foi dirigida por alguns séculos mesmo para eles ainda não havia escola das relações familiares diretas até a convivência entre jovens segundo seus grupos de idade ou entre grupos de meninos educandos e um velho educador entre os gregos sempre se conservou a ideia de que todo o saber que se transfere pela educação circula através de trocas interpessoais de relações físicas e simbolicamente afetivas entre as pessoas assim a pederastia acaba sendo considerada em Esparta como a forma mais pura e mais completa de educação entre homens livres e iguais em toda a Grécia a formação do nobre guerreiro apenas desenrola ao longo dos anos uma sequência de trocas entre o mestre e seus discípulos aquilo que a cultura grega chama com pleno efeito de educação paideia dando a palavra o sentido de formação harmônica do homem para a vida da polis através do desenvolvimento de todo o corpo e toda a consciência começa de fato fora de casa depois dos sete anos até lá a criança convive com a sua criação convivendo com a mãe e escravos domésticos para além ainda do que entre os sete e os quatorze anos aprende com o mestre escola a verdadeira educação do jovem aristocrata é o fruto do lento trabalho de um ou de poucos mestres que acompanham o educando por muitos anos em Atenas por volta do sexto século antes de Cristo a educação deixa de ser uma prática coletiva de estilo militar destinada apenas à formação do cidadão nobre até então mesmo no apogeu da democracia grega a propriedade é restritamente comunal pertence aos cidadãos ativos do Estado o poder pertence aos extratos mais nobres destes cidadãos ativos e a vida e o trabalho colocam de um lado os homens livres senhores e de outro os escravos ou outros tipos de trabalhadores manuais expulsos do direito do saber que existe na paideia durante muitos séculos os abre aspas pobres fecha aspas da Grécia aprenderam desde criança fora das escolas dois pontos nas oficinas e nos campos de lavoura e pastoreio os meninos abre aspas ricos fecha aspas inicialmente aprenderam também fora da escola em acampamentos ou ao redor de velhos mestres além das agências estatais de educação como a Efebia de Esparta que educava o jovem nobre guerreiro toda a educação fora do lar e da oficina é uma empresa particular mesmo quando não é paga particular e restrita a muito pouca gente apenas quando a democratização da cultura e da participação na vida pública colocam a necessidade da democratização do saber é que surge a escola aberta a qualquer menino livre da cidade-estado a escola primária surge em Atenas por volta do ano 600 a.C. antes dela havia locais de ensinos de metecos e rapizodistas que aos interessados ensinavam abre aspas a fixar em símbolos os negócios e os cantos fecha aspas só depois da invenção da escola de primeiras letras é que o seu estudo é pouco a pouco incorporado a educação dos meninos nobres assim surgem em Atenas escolas de bairro não raro abre aspas lojas de ensinar fecha aspas abertas entre as outras no mercado ali um humilde mestre escola abre aspas reduzido pela miséria a ensinar fecha aspas leciona as primeiras letras e contas o menino escravo que aprende com o trabalho a que o obrigam não chega sequer a esta escola o menino livre e plebeu em geral para nela o menino livre e nobre passa por ela depressa em direção aos lugares e aos graus onde a educação grega forma de fato o seu modelo de abre aspas adulto educado fecha aspas citação de Solon legislador grego dois pontos abre aspas as crianças devem antes de tudo aprender a nadar e a ler em seguida os pobres devem exercitar-se na agricultura ou em uma indústria qualquer ao passo que os ricos devem se preocupar com a música e a equitação e entregar-se à filosofia a caça e a frequência aos ginásios fecha aspas esta concepção xenofonte historiador poeta filósofo e militar grego criticaria quase dois séculos depois dois pontos abre aspas só os que podem criar os seus filhos para não fazerem nada é que os enviam à escola os que não podem não enviam fecha aspas a educação do jovem livre vai em direção à teoria que é o saber do nobre para compreender e comandar não para fazer curar ou construir durante toda a antiguidade a única disciplina técnica abre parêntese entendida como a de uma formação que aponta para um ofício determinado fecha parêntese é a medicina não há outras escolas coletivas de ensino técnico para o preparo de arquitetos engenheiros ou agrimensores por exemplo tal como ferreiros ou tecelões eles aprendem de maneira simples e direta na oficina e no trabalho através do convívio com algum velho artífice diferenças de saber de classe dos educandos produziram diferenças curiosas entre os tipos de educadores da Grécia Antiga de um lado desprezíveis mestres escola e artesãos professores de outro escravos pedagogos e educadores nobres ou de nobres de um lado a prática de instruir para o trabalho de outro a de educar para a vida e o poder que determina a vida social de todos estes adultos transmissores de saber vale a pena falar do pedagogo pequenas estatuetas de terracota guardam a memória dele artistas gregos representaram esses velhos escravos quase sempre cativos estrangeiros conduzindo crianças a caminho da escola de primeiras letras e por que eles e não os mestres que nas escolas ensinavam porque os escravos pedagogos condutores de crianças eram afinal seus educadores muito mais do que os mestres escola eles conviviam com a criança e o adolescente e mais do que os pais faziam a educação dos preceitos e das crenças da cultura da polis o pedagogo era o educador por cujas mãos a criança grega atravessava os anos a caminho da escola por caminhos da vida nos primeiros tempos mais do que filósofos ou matemáticos os gregos foram guerreiros músicos e ginastas assim mais do que jurídica ou científica a educação do cidadão livre era ética e artística abre parêntese no pleno sentido que estas duas palavras possuíam na paideia grega fecha parêntese dentro de uma cultura pouco acostumada a separar a verdade da beleza mais tarde sob a influência de Sócrates e Epícoro abre parêntese um sujeito feio e outro doentio fecha parêntese é que a educação começa a ser pensada como formadora do espírito por muitos e muitos séculos ela aponta para a harmonia que existe na beleza do corpo abre parêntese e a destreza para a luta fecha parêntese ao lado da clareza da mente abre parêntese e a fidelidade a apólios dos cidadãos livres fecha parêntese mesmo no nível da cultura letrada dos nobres a civilização clássica não conservou sempre um único modelo ou estilo de saber logo de educação ela oscilou entre duas formas de algum modo antagônicas dois pontos a filosofia cujo tipo dominante pode ser Platão e a oratória abre parêntese retórica fecha parêntese cujo tipo dominante pode ser Isócrates depois de constituída as classes de homens livres que regem a democracia dos gregos sobre a divisão do trabalho e a instituição do regime escravagista para os seus adolescentes a educação coletiva não é uma atividade voluntária ou um direito de berço é um dever imposto pela polis ao livre porque o seu exercício modela não um homem abstrato sonho de poetas mas um cidadão maduro para o serviço à comunidade projeto do político a abre aspas obra de arte fecha aspas da paideia é a pessoa plenamente madura como cidadão como militar como político posta a serviço dos interesses da cidade e comunidade assim o ideal da educação é reproduzir uma ordem social idealmente concebida como perfeita e necessária através da transmissão de geração a geração das crenças valores e habilidades que tornavam um homem tão mais perfeito quanto mais preparado para viver a cidade a que servia e nada poderia haver de mais precioso a um homem livre e educado do que o próprio saber e a identidade de sábio que ele atribui ao homem depois de haver conquistado a cidade onde vivia o filósofo Estilpão Demetrio Polioceto pretendeu idenizá-lo pelos prejuízos materiais que sofrera por causa da pilhagem quando pediu que fizesse o inventário do que lhe pertencera e fora destruído Estilpão respondeu que nada havia perdido do que era seu porque não lhe haviam roubado a sua cultura paideia dado que ainda conservava a eloquência e o saber formador de jovens o educador o filósofo mestre como Sócrates Platão e Aristóteles reúnem à sua volta os seus alunos em suas escolas superiores a escola filosófico iniciática de Pitágoras que interna educandos cria regras próprias de conduta e lhes absorve boa parte do tempo da juventude antecede a academia de Platão o liceu de Aristóteles e a escola de Epícoro mas são os filósofos sofistas os que democratizam o ensino superior tornando-o remunerado e portanto aberto a todos os que podem pagar após a longa crise de tirania por volta do sexto século antes de Cristo a vida social de Atenas possibilita a participação de todos os cidadãos livres e isto recoloca a questão do preparo do homem para o exercício da cidadania a questão de aprender para legislar e para estar de algum modo presente nas assembleias de representação política os sofistas transformam a educação superior em um tempo de formação do orador onde a qualidade da retórica tem mais valor do que a busca desinteressada da verdade exercício dos nobres dos períodos anteriores aos poucos até Aristóteles e Alexandre Magno muito depressa durante a civilização helenística a educação clássica passa por algumas mudanças dois pontos um ela vai do cultivo aristocrático do corpo e da mente com vistas a formação do nobre guerreiro e dirigente a habilitação do cidadão livre comum para a carreira política dois ela vai de um domínio do abre aspas saber desinteressado fecha aspas de fundo artístico musical para o literário daí para o retórico o livresco e o escolar abre parêntese de aprender a sabedoria para aprender a informação fecha parêntese três ela vai das agências de reprodução restrita do saber de nobres entre nobres para o saber disponível a venda em escolas pagas que educam da criança ao adulto com o tempo a educação clássica deixa de ser um assunto privado posse e questão da comunidade dos nobres dirigentes e passa a ser questão de estado pública Aristóteles exige do imperador leis que regulem direitos e controlem o exercício da educação atrás das tropas de conquistas de Alexandre Magno os gregos levam as suas escolas por todo o mundo elas são mais do que tudo o meio de impedir que a distância da pátria de origem ameace perder-se a cultura do vencedor entre os costumes e o saber dos vencidos como seria possível fazer uma síntese dos princípios que orientaram toda a educação clássica criada pelos gregos ela foi sempre entendida como um longo processo pelo qual a cultura da cidade é incorporada à pessoa do cidadão uma trajetória de amadurecimento e formação abre parêntese como a obra de arte que aos poucos se modela fecha parêntese cujo produto final é o adulto educado um sujeito perfeito segundo o modelo idealizado de homem livre e sábio mas ainda sempre aperfeiçoável assim a educação grega não é dirigida à criança no sentido cada vez mais dado a ela hoje em dia de algum modo é uma educação contra a criança que não leva em conta o que ela é mas olha para o modelo do que pode ser e que anseia torná-la depressa o jovem perfeito abre parêntese o guerreiro o atleta o artista de seu próprio corpo e mente fecha parêntese e o adulto educado abre parêntese o cidadão político a serviço da polis fecha parêntese esta educação humanista de uma sociedade que deixa ao escravo e ao artesão livre o trabalho de fazer desdenha a técnica e olha para abre aspas o homem todo fecha aspas formado de aprender a teoria e praticar o gesto que constrói o saber e o hábito do homem livre em seu pleno sentido é uma educação ética cujo saber conduz o sábio a viver com a sua própria vida o modelo de um modo de ser idealizado tradicional que é a missão da paideia conservar e transmitir finalmente os gregos ensinam o que hoje esquecemos a educação do homem existe por toda parte e muito mais do que a escola é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes é o exercício de viver e conviver o que educa e a escola de qualquer tipo é apenas um lugar e um momento provisórios onde isto pode acontecer portanto é a comunidade quem responde pelo trabalho de fazer com que tudo o que pode ser vivido e aprendido da cultura seja ensinado com a vida e também com a aula ao educando a educação que Roma fez e o que ela ensina os primeiros latinos foram camponeses aos poucos enriquecidos e alguns tornados nobres na península itálica ali aconteceu como em tantas outras partes do mundo classes sociais que com o tempo chegaram a ser abre aspas privilegiadas fecha aspas e separaram a direção do trabalho do próprio exercício do trabalho separando com isso as forças produtivas mentais das físicas desempenharam antes funções úteis primeiro entre os romanos o trabalho é entre todos e o saber é de todos os primeiros reis de Roma punham com os súditos as mãos no arado e lavravam a terra como entre os índios como nos tempos de origem dos povos gregos a educação dos camponeses latinos é comunitária e existe difusa em todo o meio social muito mais do que na Grécia a educação da criança é uma tarefa doméstica na aurora da história do poder de Roma ela foi uma lenta iniciação da criança e do adolescente nas tradições consagradas da cultura e servia a consagração da tradicionalidade quase venerada de um modo camponês de vida simples e austero a criança começava a aprender em casa com os mais velhos e quase tudo o que aprendia era para saber e preservar os valores do mundo dos abre aspas mais velhos fecha aspas dos seus antepassados essa educação doméstica busca a formação da consciência moral o adulto educado que ela quer criar é o homem capaz de renúncia de si próprio de devotamento de sua pessoa à comunidade são as virtudes do campesinato de todos os tempos e lugares o que dirige a primitiva educação de Roma que exalta em verso e prosa a austeridade a vida simples o amor ao trabalho como o supremo bem do homem e o horror ao luxo e a ociosidade ao contrário do que aconteceu cedo em Atenas em Roma não há de início qualquer tipo de cuidado com a pura formação física e intelectual do cidadão ocioso ocupado com pensar governar e guerrear a educação de uma comunidade dedicada ao trabalho com a terra foi durante séculos uma formação do homem para o trabalho e a vida para a cidadania da comunidade igualada pelo trabalho quando o mundo romano de camponeses enriquece com os excedentes da terra e das pilhagens de outros povos quando opõe classes sociais e inventa o estado ele ainda defende a criança de ser entregue cedo a alguma forma de educação estatal militarizada fora do lar entre os romanos os primeiros educadores de pobres e nobres são o pai e a mãe mesmo os mais ricos senhores de escravos não entregam a um servo pedagogo ou a uma governanta o cuidado dos filhos quando o menino completa aos sete anos o aprendizado cheio de afeição que recebe da mãe ele passa para o pai que não divide sequer com o mestre escola o direito de educá-lo ou seja de formar a sua consciência segundo os preceitos das crenças e valores da classe e da sociedade em Roma portanto ao contrário do que vimos acontecer em Atenas e principalmente em Esparta a família prolonga o poder de socializar o cidadão e através dela a sociedade civil estende o alcance do seu modelo em toda uma primeira educação da criança a partir de Homero no alvorecer da história grega o ideal da Paideia é o herói da Polis na educação romana o modelo ideal é o ancestral da família depois o da comunidade quando uma nobreza romana enriquecida com a agricultura e o saque abandona o trabalho da terra pelo da política e cria as regras do império de que se serve aquele primitivo saber comunitário divide-se e força a separação de tipos níveis e agências de educação quando há livres e escravos senhores e servos começa a haver um modelo de educação para cada um e limites entre um modelo e outro aos poucos a educação deixa de ser o ensino que forma o pastor o artífice ou o lavrador e nas suas formas mais elaboradas prepara o futuro guerreiro o funcionário imperial e os dirigentes do império o sistema comunitário de base pedagógica familiar compete com outros aos poucos aparece a oposição entre o ensino de educar dos pais dos mestres pedagogos que conviviam com os educandos e os acompanham procurando com eles o saber que forma a consciência e que é a sabedoria e o ensino de instruir do mestre escola que monta no mercado a loja de ensino e vende o saber de ler e contar como uma mercadoria o ensino elementar das primeiras letras apareceu em Roma antes do quarto século antes de Cristo um tipo de ensino que podemos identificar com o secundário surgiu na metade do século 3 antes de Cristo o ensino que hoje em dia chamaríamos de superior universitário apareceu pelo século 1 antes de Cristo mas durante quase toda a sua história o estado romano não toma a seu cargo a tarefa de educar que ficou deixada a iniciativa particular mas já não mais comunitária como ao tempo em que os reis aravam a terra só depois do advento do cristianismo por volta do século 4 depois de Cristo é que surge e se espalha por todo o império a escola pública mantida pelos cofres dos municípios nos tempos do domínio de Augusto e de Tibério a criança educada em casa pelos pais aprendia depois dos 7 anos as primeiras letras na escola abre parêntese loja de ensino fecha parêntese do Lude Magister aos 12 anos ela estava pronta para frequentar a escola do Gramáticos e a partir dos 16 a do Lector na sua forma mais simples esta é a estrutura de educação que herdamos e conservamos até hoje do lado de fora das portas do lar a educação latina enfim separa em duas vertentes o que se pode aprender uma é a da oficina de trabalho para onde vão os filhos dos escravos dos servos e dos trabalhadores artesãos outra é a escola livresca para onde vão o futuro senhor abre parêntese o dirigente livre do trabalho e do estado fecha parêntese e o seu mediador o funcionário burocrata do estado ou de negócios particulares esta educação de escola que os romanos criam em Roma copiando a forma e alguma coisa do espírito dos gregos espalham primeiro pela península itálica e depois por todo o mundo que conquistam na Europa na Ásia e no norte da África do mesmo modo como o sacerdote o educador caminha atrás dos passos do general a educação do conquistador invade com armas mais poderosas do que a espada a vida e a cultura dos conquistados a educação que serve longe da pátria aos filhos dos soldados e funcionários romanos sediados entre os povos vencidos serve também para impor sobre eles a vontade e a visão de mundo do dominador Plutarco descreveu como Roma usou a educação para abre aspas domar fecha aspas os espanhóis dominados dois pontos abre aspas as armas não tinham conseguido submetê-los a não ser parcialmente foi a educação que os domou fecha aspas educação dois pontos isto e aquilo e o contrário de tudo ora uma outra maneira de se compreender o que é educação é ou poderia ser é procurar ver o que dizem sobre ela pessoas como legisladores pedagogos professores estudantes e outros sujeitos um tanto mais tradicionalmente difíceis de entender como filósofos e cientistas sociais nos dois dicionários brasileiros mais conhecidos a educação aparece definida assim dois pontos abre aspas ação e efeito de educar de desenvolver as faculdades físicas intelectuais e morais da criança e em geral do ser humano disciplinamento instrução ensino fecha aspas abre parêntese dicionário contemporâneo da língua portuguesa caudas aulete fecha parêntese abre aspas ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens para adaptá-las à vida social trabalho sistematizado seletivo orientador pelo qual nos ajustamos à vida de acordo com as necessidades ideais e propósitos dominantes ato ou efeito de educar aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas polidez cortesia fecha aspas abre parêntese pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa Aurélio Buarque de Holanda fecha parêntese um pouco mais adiante vamos ver que o miolo de cada uma destas definições de dicionário pende para um dos lados em que se recortam as maneiras de explicar o que a educação é e a que serve na abre aspas letra da lei fecha aspas a coisa não muda muito ao pretenderem estabelecer os fins da educação no país nossos legisladores pelo menos em teoria garantem para todos o melhor a seu respeito eles falam sobre o que deve determinar e controlar o trabalho pedagógico em todos os seus graus e modalidades de certo modo falam a respeito de uma educação idealizada ou falam da educação através de uma ideologia abre parênteses ver o que é ideologia desta mesma coleção fecha parêntese dois pontos abre aspas artigo 1º o ensino de primeiro e segundo graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania fecha aspas abre parêntese lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 fecha parêntese mas do outro lado do palco intelectuais educadores e estudantes fazem e refazem todos os dias a crítica da prática da educação no Brasil eles levantam questões e afirmam que do ministério à escolinha a educação nega no cotidiano o que afirma na lei não há liberdade no país e a educação não tem tido papel algum nos últimos anos para sua conquista não há igualdade entre os brasileiros e a educação consolida a estrutura classista que pesa sobre nós não há nela nem a consciência nem o fortalecimento dos nossos verdadeiros valores culturais um grupo de estudantes candidatos à direção da UNE resume parte desta crítica e reclama para a luta estudantil itens que com alguma variação de linguagem quase poderiam caber nas abre aspas leis do ensino fecha aspas abre aspas os homens discriminados como negros velhos crianças homossexuais mulheres descobrem que nestes anos todos de dominação a força imensa que mexeu e transformou a face do planeta nasce de cada oprimido de cada explorado de cada homem de cada mulher descobrem a origem e o fim de toda atividade humana dos pontos o próprio homem abre aspas corações e mentes se abrem para uma nova vida enrompe uma nova consciência abre aspas a percepção ampla e profunda das ações e relações entre os homens é inerente e inseparável de qualquer trabalho de produção veiculação ou discussão cultural abre aspas e buscar todos os meios para que todo esse trabalho floresça para que toda essa força contida venha à tona é função nossa das entidades estudantis abre aspas criar condições para que através da manifestação de todos possamos perceber os anseios as contradições de cada um do homem e de toda a sociedade abre aspas ampliar as ideias sobre o trabalho cultural abranger o homem as suas relações as discriminações raciais sexuais etárias a moral o poder a dominação abre aspas romper os limites soltar a cabeça as mãos os pés o corpo para a realidade inquieta questionadora abre aspas destruir as regras do jogo abre aspas subir no palco e invadir os camarins do mundo assumir o papel de agentes da história representar a vida fecha aspas abre parêntese voz ativa cultural fecha parêntese sem rodeios as abre aspas leis do ensino fecha aspas no país garantem que dois pontos abre aspas artigo 41 a educação constitui dever da união dos estados do distrito federal dos territórios dos municípios das empresas da família e da comunidade em geral que entrosarão recursos e esforços para promovê-la e incentivá-la parágrafo único respondem na forma da lei solidariamente com o poder público pelo cumprimento do preceito constitucional da obrigatoriedade escolar os pais ou responsáveis e os empregadores de toda a natureza de que os mesmos sejam dependentes artigo 42 o ensino nos diferentes graus será ministrado pelos poderes públicos e respeitadas as leis que o regulam é livre a iniciativa particular artigo 43 os recursos públicos destinados à educação serão aplicados preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino oficial de modo que se assegurem dois pontos a maior número possível de oportunidades educacionais b a melhoria progressiva do ensino o aperfeiçoamento e a assistência ao magistério e aos serviços de educação c o desenvolvimento científico e tecnológico fecha aspas abre parêntese lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 fecha parêntese mas se entre o pensado e o vivido há diferenças as pessoas as pessoas do país protestam e cobram de quem faz a lei que pelo menos ela seja cumprida dois pontos que haja liberdade na educação e através dela que a escola exista para todos e seja distribuída por igual entre todos assim os docentes universitários reunidos no encontro nacional de associações escreveram o seguinte no documento final dois pontos abre aspas o regime político e o modelo socioeconômico impostos nos últimos anos à nação brasileira produziram danos marcantes na qualidade do ensino de nossas escolas seja pela repressão político-ideológica que se abateu sobre toda a comunidade seja pelo caráter flagrantemente antidemocrático de suas leis e decretos que se reflete na elaboração e modificação ilegítimas de regimentos e estatutos das universidades abre aspas a política educacional implantada levou à progressiva desobrigação do Estado com o custeio da educação e à expansão do ensino privado assim a educação está aberta à ação dos empresários do ensino sujeita às leis da iniciativa privada sendo negociada como mercadoria entre as partes interessadas em vender e comprar o que revela o caráter elitista do atual processo educacional no Brasil fecha aspas abre parêntese boletim nacional das associações de docentes número 3 fecha parêntese a fala do poder que constitui a educação no país propõe o exercício de uma prática idealizada a fala dos praticantes da educação os educadores faz então a crítica da distância que há entre a promessa e a realidade faz mais denuncia a alteração para pior das próprias leis que dizem o que é e como deve ser a educação no Brasil não há apenas ideias opostas ou ideias diferentes a respeito da educação sua essência e seus fins a interesses econômicos políticos que se projetam também sobre a educação não é raro que aqui como em toda parte a fala que idealiza a educação esconda no silêncio do que não diz os interesses que pessoas e grupos têm para os seus usos pois do ponto de vista de quem a controla muitas vezes definir a educação e legislar sobre ela implica justamente ocultar a parcialidade destes interesses ou seja a realidade de que eles servem a grupos a classes sociais determinadas e não tanto abre aspas a todos fecha aspas abre aspas a nação fecha aspas abre aspas aos brasileiros fecha aspas do ponto de vista de quem responde por fazer a educação funcionar parte do trabalho de pensá-la implica justamente desvendar o que faz com que a educação na realidade negue e renegue o que oficialmente se afirma dela na lei e na teoria mas a razão de desavenças é anterior e mesmo entre educadores ela tem alguns fundamentos na diferença entre modos de compreender o que o ato de ensinar afinal é o que o determina e finalmente a que e a quem ele serve pessoas abre aspas versus fecha aspas sociedade dois pontos um dilema que oculta outros quando alguém tenta explicar o que são estes nomes e o que eles misturam dois pontos educação escola ensino a fala que explica pode pender para um lado ou para o outro de uma velha discussão uma discussão ontem quente hoje em dia inútil a não ser quando serve para revelar o que se esconde por detrás de pensar a educação desta maneira ou daquela de acordo com as ideias de alguns filósofos e educadores a educação é um meio pelo qual o homem abre parêntese a pessoa o ser humano o indivíduo a criança etc fecha parêntese desenvolve potencialidades biopsíquicas inatas mas que não atingiriam a sua perfeição abre parêntese o seu amadurecimento o seu desenvolvimento etc fecha parêntese sem a aprendizagem realizada através da educação pode até ser que haja formas próprias de auto-educação mas é de suas práticas interativas abre parêntese interpessoais fecha parênteses coletivas que se está falando quando se escreve um livro sobre abre aspas filosofia da educação fecha aspas por exemplo assim como assim como a própria sociedade é um corpo coletivo formado da individualidade das pessoas que a compõem e assim como o seu fim é a felicidade de seus membros a quem todas as suas instituições devem servir assim também a educação como ideia abre parêntese a definição a abre aspas filosofia fecha aspas fecha parêntese deve ser pensada em nome da pessoa e como instituição abre parêntese a escola o sistema pedagógico fecha parêntese ou como prática abre parêntese o ato de educar fecha parêntese deve ser realizada como um serviço coletivo que se presta a cada indivíduo para que ele obtenha dela tudo o que precisa para se desenvolver individualmente muitas vezes entre os que pensam assim a dimensão subjetiva da educação é ressaltada e não raro toma conta de todo o espaço em que o seu processo está sendo pensado não importa considerar sobre que condições sociais e através de que recursos e procedimentos externos a pessoa aprende mas apenas a pensar o ato de aprender do ponto de vista do que acontece do educando para dentro abre aspas a educação não é mais do que o desenvolvimento consciente e livre das faculdades inatas do homem fecha aspas se ata abre aspas a educação é o processo externo de adaptação superior do ser humano física e mentalmente desenvolvido livre e consciente a Deus tal como se manifesta no meio intelectual emocional e volitivo do homem fecha aspas Herman Ross abre aspas o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz fecha aspas Kant abre aspas é toda a espécie de formação que surge da influência espiritual fecha aspas quando a enciclopédia brasileira de moral e civismo é ditada pelo ministério da educação e cultura define educação pensando talvez expressar uma ideia consensual ela de fato repete o ponto de vista das definições anteriores vejamos dois pontos abre aspas educação do latim é do série que significa extrair tirar desenvolver consiste essencialmente na formação do homem de caráter a educação é um processo vital para o qual concorrem forças naturais e espirituais conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre do educando não pode pois ser confundida com o simples desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos nem com a mera adaptação do indivíduo ao meio é atividade criadora que visa a levar o ser humano a realizar as suas potencialidades físicas morais espirituais e intelectuais não se reduz a preparação para fins exclusivamente utilitários como uma profissão nem para o desenvolvimento de características parciais da personalidade como um dom artístico mas abrange o homem integral em todos os aspectos de seu corpo e de sua alma ou seja em toda a extensão de sua vida sensível espiritual intelectual moral individual doméstica e social para elevá-la regulá-la e aperfeiçoá-la é processo contínuo que começa nas origens do ser humano e se estende até a morte fecha aspas se voltarmos as duas definições de dicionários brasileiros de algumas páginas atrás veremos que a da enciclopédia concorda mais com a primeira do que com a segunda uma enfatiza o que acontece da pessoa para dentro a outra o que acontece dela para fora em direção a sociedade onde vive e de que aprende a meio caminho entre o lado e outro algumas propostas lembram que aquela formação do ser humano segundo suas próprias potencialidades e através de seu próprio esforço é o resultado de um trabalho intencional deliberado aquilo que faz da educação a parte mais motivada da endoculturação como eu disse várias páginas atrás esta ação dirigida ao educando procede de um educador de uma agência de educação ou do que existe de educativo no meio sociocultural abre aspas educação é um sentido de valorização individual e organizado variável em extensão e profundidade para cada indivíduo e processado pelas riquezas culturais fecha aspas abre parêntese fecha parêntese abre aspas é a influência deliberada e consciente exercida sobre o ser maleável e inculto com o propósito de formá-lo fecha aspas abre parêntese com fecha parêntese um pouco mais perto dos que nos esperam do outro lado desta aparente história de abre aspas ovo e galinha fecha aspas estão alguns estudiosos da educação que consideram que não só a pessoa individualmente mas alguma coisa indicada como abre aspas a civilização fecha aspas abre aspas o meio social fecha aspas ou abre aspas a sociedade fecha aspas deve ser o destino do homem educado dois pontos abre aspas podemos agora definir de modo mais precioso o objeto da educação dois pontos é guiar o homem no desenvolvimento dinâmico no curso do qual se constituirá como pessoa humana dotada das armas do conhecimento do poder de julgar e das virtudes morais transmitindo-lhe ao mesmo tempo o patrimônio espiritual da nação e da civilização as quais pertence e conservando a herança secular das gerações fecha aspas abre parêntese maritânico fecha parêntese abre aspas a educação é a organização dos recursos biológicos individuais e das capacidades de comportamento que tornam o indivíduo adaptável ao seu meio físico ou social fecha aspas abre parêntese William James fecha parêntese procuremos refletir um pouco sobre tudo isto ao discutir os ideais da educação entre os gregos Werner Jäger lembra uma coisa muito importante não é sempre e não são todos os povos e homens que consideram a educação apenas como o que vimos até aqui na verdade esta é uma maneira de abre aspas imaginar fecha aspas característica da nobreza de todos os povos em que ela existiu em todos os tempos é próprio de elites separadas do trabalho produtivo ou dos intelectuais que pensam o mundo por elas e para elas propor como educação a formação da personalidade humana através do conselho sistemático e da direção espiritual esta crítica do mesmo modo como algumas feitas nos primeiros capítulos aqui procura separar o que a educação é de fato do que as pessoas dizem dela Jäger não entra no mérito da veracidade de algumas ideias sobre a educação afinal quem poderia negar que a educação deve servir ao homem deve servir para educá-lo torná-lo melhor desenvolver nele tudo o que tem e tudo a que tem direito quero insistir em que muitas vezes o que se critica em quem apresenta a educação tal como ela apareceu até aqui não é o que foi dito mas o que ficou oculto dois pontos a ou porque quem disse não sabe de onde vem a educação o que ela é em cada mundo real e o que faz b ou porque quem disse sabe mas explica a educação justamente para negar a sua origem os seus mecanismos e os seus usos como é possível compreender alguma coisa que se passa entre relações sociais de categorias de homens que educa transmitindo de uns a outros crenças e valores sociais que serve tanto a igualar quanto a diferenciar as pessoas de acordo com projetos de uso do saber situados fora dos sonhos do educador sem pensá-la dentro dos mundos reais onde acontecem as trocas também reais entre os homens verdadeiros homens de carne e osso situados de um lado e do outro da educação na verdade quem descobriu que na prática o abre aspas fim da educação fecha aspas são os interesses da sociedade ou de grupos sociais determinados através do saber que forma a consciência que pensa o mundo e qualifica o trabalho do homem educado não foram filósofos do passado ou cientistas sociais de hoje esta é a maneira natural dos povos primitivos com quem estivemos até a pouco tratarem a educação de suas crianças mesmo quando eles não sabem explicar isto com teorias complicadas os índios e os camponeses realizam no modo como ensinam o que é importante para alguém aprender a consciência de que o saber que se transmite de uma ou outra deve servir de algum modo a todos mas o que Werner Jäger diz é que justamente nas formações sociais mais desenvolvidas onde por sobre o trabalho de muitos aparece a elite dominante de uns poucos surge com o tempo a ideia de uma educação que deve servir a alguns homens individualmente desvinculada da ideia de que eles existem dentro de grupos ou mundos sociais e a seu serviço esta maneira de compreender para que serve a educação é decorrência de um abre aspas esquecimento fecha aspas ou de um ocultamento de que afinal por mais louvável que seja a educação é uma prática social entre outras entre os gregos vimos que a educação dos jovens nobres que viviam do trabalho de escravos estrangeiros e que quando adultos participavam da direção da cidade procurava desenvolver o corpo e a inteligência para formar homens fortes e sábios destinados à defesa e à política da comunidade o que à distância poderia parecer a formação do ocioso era na verdade uma aprendizagem feita durante um longo período de ócio nobre abre parêntese reparação do trabalho braçal fecha parêntese para a formação do homem político a educação grega e depois a de Roma preocupavam se em formar o cidadão e eram portanto educações da e para a comunidade no mundo ocidental é depois do advento e da difusão do cristianismo que aparecem ideias sobre a educação que isolam o saber da sociedade e o submetem ao destino individual do cristão o homem que aprende busca na sabedoria a perfeição que ajuda a salvação da alma mas não é o cristianismo primitivo quem sugere a abre aspas educação humanista fecha aspas de que os cursos de abre aspas humanidades fecha aspas que houve no Brasil até há pouco tempo são o melhor exemplo foi necessário que a partir de Roma o estado cristianizado e as elites de sua sociedade tomassem posse da mensagem cristã de militância e salvação fazendo dela parte de sua ideologia tornando-a um repertório de símbolos e valores pelos quais representavam o mundo representavam-se nele e assim legitimavam com as palavras originalmente dirigidas a pobres e deserdados a sua posição de domínio econômico e de hegemonia política sobre eles foi então preciso o advento de uma nobreza plenamente separada do trabalho produtivo e cada vez mais até mesmo do trabalho político entregue nas mãos de intelectuais mediadores de seus interesses para que surgisse uma classe de gente capaz de representar o mundo quase fora dele esta elite ociosa e seus intelectuais sacerdotes filósofos e artistas puderam imaginar como abre aspas pura fecha aspas a vida a arte a ciência e até mesmo a educação ela começa a representar realmente alguma coisa abre parêntese pensa faz pensar constrói sistemas de pensamento fecha parêntese sem representar coisa alguma de real sem conseguir explicar mais para si própria e para as outras classes o que são de fato os homens o mundo e as relações concretas entre o mundo e os homens ora é a partir deste universo de ideias puras que a educação afinal é pensada como o exercício do educador sobre a alma do educando com o propósito de purificá-la do mal que existe na ignorância do saber que conduz à salvação da antiguidade decadente à idade média da idade média ao renascimento abre parêntese um tempo da história rico em redefinições da ideia de educação fecha parêntese e do renascimento à idade moderna foi preciso esperar muitos séculos para que de novo os brancos civilizados aprendessem a repensar a educação como os índios e uma nova maneira de definir a educação como uma prática social cuja origem e destino são a sociedade e a cultura foi formulada com muita clareza pelo sociólogo francês Émile Durkheim Ele sacode a poeira de um assunto que só aos poucos foi recolocado na Europa de seu tempo nos últimos anos do século passado Se o fim da educação é desenvolver no homem toda a perfeição de que ele é capaz que abre aspas perfeição fecha aspas é esta De onde é que ela procede? Quem a define e a quem serve? Por que afinal ideais de perfeição são tão diversos de uma cultura para outra? É falso imaginar uma educação que não parte da vida real dos pontos da vida tal como existe e do homem tal como ele é É falso pretender que a educação trabalhe o corpo e a inteligência de sujeitos soltos desancorados de seu contexto social na cabeça do filósofo e do educador e que os aperfeiçoe para abre aspas se próprios fecha aspas desenvolvendo neles o saber de valores e qualidades humanas tão idealmente universais que apenas existem como imaginação em toda parte e não existem como realidade abre parêntese como vida concreta como trabalho produtivo como compromisso como relações sociais fecha parêntese em parte alguma O que existe de fato são exigências sociais de formação de tipos concretos de pessoas na e para a sociedade são portanto modos próprios de educar por isso diferentes de uma cultura para outra necessários à vida e à reprodução da ordem de cada tipo de sociedade em cada momento de sua história Não se trata de dizer que a educação tem também de modo abstrato e muito amplo um compromisso com a abre aspas cultura fecha aspas com a abre aspas civilização fecha aspas ou que ela tem um vago abre aspas fim social fecha aspas o que ocorre é que ela é inevitavelmente uma prática social que por meio da inculcação de tipos de saber reproduz tipos de sujeitos sociais abre aspas A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destina fecha aspas abre parêntese Durkheim fecha parêntese entre muitas outras esta é uma maneira sociológica de compreender a educação depois de Durkheim abre parêntese que por sua vez aprendeu isso com outros cientistas anteriores e quem sabe com alguns índios fecha parêntese inúmeros sociólogos antropólogos filósofos e educadores começaram a formular pontos de vista semelhantes não é que eles tivessem a proposta de uma abre aspas nova educação fecha aspas menos abstrata e desancorada do que a abre aspas educação humanista fecha aspas que criticavam o que eles buscaram fazer foi esclarecer mais e mais como a sociedade e a cultura são e funcionam na realidade como portanto a educação existe dentro delas e funciona sobre a determinação de exigências princípios e controles sociais sociedade contra estado dois pontos classe e educação a ideia de que não existe coisa alguma de social na educação de que como a arte ela é abre aspas pura fecha aspas e não deve ser corrompida por interesses e controles sociais pode ocultar o interesse político de usar a educação como uma arma de controle e dizer que ela não tem nada a ver com isso mas o desvendamento de que a educação é uma prática social pode ser também feito numa direção ou noutra e tal como vimos antes pode se dividir em ideias opostas situadas de um lado ou do outro da questão vamos por parte portanto até aqui chegamos dois pontos a educação é uma prática social abre parênteses como a saúde pública a comunicação social o serviço militar fecha parênteses cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura para a formação de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade em um momento da história de seu próprio desenvolvimento não procurei inventar uma nova definição porque delas acho que já há demais procurei reunir as ideias correntes entre os que concebem a educação como Durkheim assim dos dois historiadores da educação de cujos livros aprendi quase tudo o que disse sobre Grécia e Roma um deles dirá o seguinte dois pontos abre aspas primeiro que tudo a educação não é uma propriedade individual mas pertence por essência à comunidade o caráter da comunidade imprime-se em cada um dos seus membros e é no homem muito mais do que nos animais fonte de toda a ação e de todo o comportamento em nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus membros tem maior força que no esforço constante de educar em conformidade com o seu próprio sentir cada nova geração fecha aspas abre parêntese Werner, Jäger fecha parêntese toda a estrutura da sociedade está fundada sobre códigos sociais de inter-relação entre os seus membros e entre eles e os de outras sociedades são costumes princípios regras de modo de ser às vezes fixados em leis escritas ou não abre aspas a educação é assim o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana quer se trate da família de uma classe ou de uma profissão quer se trate de um agregado mais vasto como um grupo étnico ou um estado fecha aspas como outras práticas sociais constitutivas a educação atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois sentidos dois pontos um no desenvolvimento de suas forças produtivas dois no desenvolvimento de seus valores culturais por outro lado o surgimento de tipos de educação e a sua evolução dependem da presença de fatores sociais determinantes e do desenvolvimento deles de suas transformações a maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que reproduzem a vida a forma de ordem social que constroem para conviver o modo como tipos diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições sociais tudo isso determina o repertório de ideias e o conjunto de normas com que uma sociedade rege a sua vida determina também como e para que este ou aquele tipo de educação é pensado criado e posto a funcionar quando são transformados a abre aspas maneira fecha aspas a abre aspas forma fecha aspas e o abre aspas modo fecha aspas de que falei acima tanto as ideias quanto as normas os sistemas e os métodos de um tipo de educação são modificados ao fazer a sua crítica Emily Burkheim perguntava a pensadores da educação que considerava ilustres mas ingênuos dois pontos que abre aspas perfeição fecha aspas é essa abre aspas mas que se deve entender pelo termo perfeição fecha aspas ele quer perguntar o seguinte dois pontos quem afinal estabelece os ideais e os princípios da educação uns e outros são universais existiram para todos os povos em todos os tempos de uma mesma maneira pelo fato de que é sempre a mesma a abre aspas essência do homem fecha aspas pode ou deve existir uma espécie de abre aspas educação universal fecha aspas Durkheim conclui que não e conclui que o ponto fraco das ideias pedagógicas que avaliou está na crença ilusória abre parênteses ilusória sempre ou algumas vezes mal intencionada fecha parênteses de que há ou deveria haver uma abre aspas educação ideal perfeita apropriada a todos os homens indistintamente fecha aspas até aí tudo bem assina embaixo mas será que não poderíamos fazer adurcar o eleitor a pergunta que ele fez aos outros quando fala de sociedade e mesmo de sociedades concretas do que está falando que tipo de sociedades regidas por que modos e mecanismos internos de produção de bens de serviços de poder e de ideias entre os seus integrantes ele responderia com segurança dois pontos abre aspas cada uma fecha aspas cada tipo de sociedade real histórica cria e impõe o tipo de educação de quem necessita e arremataria dois pontos abre aspas na verdade porém cada sociedade considerada em momento determinado de seu desenvolvimento possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo geralmente irresistível é uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos após a cada momento um tipo regulador de educação do qual não nos podemos separar sem vivas resistências e que restringem as velocidades dos dissidentes fecha aspas no entanto o que é abre aspas cada sociedade considerada em um momento determinado de seu desenvolvimento fecha aspas é preciso reforçar algumas perguntas e fazer outras afinal abre aspas cada sociedade fecha aspas existe e funciona como um todo orgânico e harmônico fundado sobre a igualdade entre todos e o consenso de todos dentro dela em posições especiais de privilégio de hegemonia e de controle sobre outros não existirão classes sociais capazes de impor uma educação que fazem criar e existir para seu uso próprio e por sobre outras classes e grupos sociais abre parêntese mais do que abre aspas em nome deles fecha parêntese não há em determinadas sociedades concretas classes e grupos às vezes muito minoritários que resolvem por sua conta como será e para que servirá a abre aspas educação oficial fecha aspas ou perguntando de outra maneira já que cada tipo de sociedade a abre aspas tribal fecha aspas de índio g do Brasil central a chinesa após a revolução socialista a indiana do quinto século antes de Cristo a da Alemanha medieval ou mesmo a de uma aldeia de camponês dentro dela a portuguesa colonialista do século 17 a do Brasil abre aspas pós 64 fecha aspas inventa e faz a sua educação ou as suas educações nos sistemas mais oficiais mais organizados em projetos e programas pedagógicos são pensados a partir das ideias fundamentais de todos os tipos de pessoas as mesmas escolas servem ao operário ao engenheiro e ao capitalista imobiliário do mesmo modo abre parêntese como as leis brasileiras de ensino garantem que sim e os professores críticos garantem que não fecha parêntese uma educação ensina o saber da abre aspas comunidade nacional fecha aspas a todos para os mesmos usos sociais e segundo os mesmos direitos individuais de todas as categorias de seus abre aspas adultos educados fecha aspas ora entre os que colocam abre aspas sociedade e cultura fecha aspas no meio da questão da educação alguns pesquisam e apenas reconhecem que ela é na cultura uma prática social de reprodução de categorias de saber através da formação de tipos de sujeitos educados outros projetam e defendem a necessidade deste ou daquele tipo de educação para este ou aquele tipo de sociedade entre estes últimos um pensamento muito corrente hoje em dia é o de que a educação é um dos principais meios da realização de mudança social ou pelo menos um dos recursos de adaptação das pessoas a um abre aspas mundo em mudança fecha aspas este modo de imaginar tende a ser dominante atualmente mas ele não fazia sentido para gregos e romanos e nem mesmo para os portugueses e missionários que tentaram educar nossos antepassados durante a colônia a ideia de que a educação não serve apenas à sociedade ou à pessoa na sociedade mas à mudança social e à formação consequente de sujeitos e agentes na da mudança social pode não estar escrita de maneira direta nas abre aspas leis do ensino fecha aspas afinal as leis quase sempre são escritas por quem pensa que nem elas nem o mundo vão mudar um dia mas as suas consequências podem aparecer indiretamente por exemplo na lei 5.692 conhecida como lei de diretrizes e bases da educação nacional e já citada neste livro os fins da educação acrescentam a formação para o trabalho ou enfatizam este objetivo do ato de ensinar mais do que as leis anteriores dois pontos abre aspas o ensino de primeiro e segundo graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania fecha aspas quando a ideia de educação vem associada a de adaptação para alguma coisa externa à pessoa e que se transforma a proposta pode ser formulada assim dois pontos abre aspas educação é preparação da criança para uma civilização em mudança fecha aspas abre parênteses que o Patrick fecha parênteses ou assim dois pontos abre aspas em uma sociedade dinâmica como a nossa só pode ser eficaz uma educação para a mudança esta abre parênteses educação fecha parênteses consiste na formação do espírito isento de todo dogmatismo que capacite a pessoa para elevar-se acima da corrente dos acontecimentos ao invés de arrastar-se por eles fecha aspas abre parênteses Mannheim fecha parênteses um outro nome para a educação pode ser até mesmo sugerido quando se constata por exemplo que o rumo e a velocidade das transformações do mundo moderno exigem cada vez mais de todos os homens uma constante reciclagem de conhecimentos e uma contínua readaptação ao mundo que afinal ainda é sempre o mesmo e já é sempre um outro abre aspas a educação permanente é uma concepção dialética da educação como um duplo processo de aprofundamento tanto da experiência pessoal quanto da vida social que se traduz pela participação efetiva ativa e responsável de cada sujeito envolvido qualquer que seja a etapa de existência que esteja vivendo o primeiro imperativo que deve preencher a educação permanente é a necessidade que todos nós temos de sempre aperfeiçoar a nossa formação profissional num mundo como o nosso em que progridem ciência e suas aplicações tecnológicas cada dia mais não se pode admitir que o homem se satisfaça durante toda a vida com o que aprendeu durante uns poucos anos numa época em que estava profundamente imaturo deve informar-se documentar-se aperfeiçoar a sua destreza de maneira a se tornar mestre da sua praxis o domínio de uma profissão não exclui o seu aperfeiçoamento ao contrário será mestre quem continuar aprendendo fecha aspas abre parêntese Pierre Furter fecha parêntese não será estranho porque aqui e ali a proposta de uma educação apareça armada do poder de realizar ela própria o trabalho de transformar a sociedade quando este tipo de proposta considera a educação como uma entre outras práticas sociais cujo efeito sobre as pessoas cria condições necessárias para a realização de transformações indispensáveis a sugestão é aceitável e realista nada se faz entre os homens sem a consciência e o trabalho dos homens e tudo o que tem poder de alterar a qualidade da consciência e do trabalho tem o poder de participar de sua práxis e de ser parte dela no entanto quando a educação é imaginada agora pelo utopista social como o único ou principal instrumento de qualquer tipo de transformação de estruturas políticas econômicas ou culturais sem que haja a lembrança de que ela própria é determinada por estas estruturas estamos diante de pequeno acesso de abre aspas utopismo pedagógico fecha aspas abre aspas se educação é transformação de uma realidade de acordo com uma ideia melhor que possuímos e se a educação só pode ser de caráter social resultará que pedagogia é a ciência de transformar a sociedade fecha aspas abre parêntese Ortega e Gasset fecha parêntese associar abre aspas educação fecha aspas a abre aspas mudança fecha aspas não é novidade tem sido um costume desde pelo menos as primeiras décadas do século mas só um pouco mais tarde quando políticos e cientistas começaram a chamar a abre aspas mudança fecha aspas de abre aspas desenvolvimento fecha aspas mas abre parêntese desenvolvimento social socioeconômico nacional regional de comunidades etc fecha parêntese é que foi lembrado que a educação deveria associar-se a ele também esse foi o momento de uma transição importante antes de se difundirem pelo mundo ideias de mudança e de necessidade de mudança social a educação era pensada como alguma coisa que preserva que conserva que resguarda justamente de se mudarem de se perderem as tradições os costumes e os valores de um abre aspas povo fecha aspas abre aspas uma cultura fecha aspas ou abre aspas uma civilização fecha aspas antes de se inventarem políticas de desenvolvimento a educação era prescrita como um direito da pessoa ou como uma exigência da sociedade mas nunca como um investimento um investimento como outros como os de saúde transporte e agricultura a educação deixa finalmente de ser vista como um privilégio um direito apenas e deixa também de ser percebida como um meio apenas de adaptação da pessoa à mudança que se faz sem ela e que apenas a afeta depois de feita pessoas educadas abre parêntese qualificadas como abre aspas mão de obra fecha aspas e motivadas enquanto abre aspas sujeitos do processo fecha aspas e parêntese são agentes de mudança promotores do desenvolvimento e é para torná-los mais do que cultos agentes que a educação deve ser pensada e programada não é raro que em alguns países se defenda então que as propostas básicas da educação venham quase prontas do ministério do planejamento para a educação abre aspas a educação é hoje considerada como um fator de mudanças dois pontos um dos principais instrumentos de intervenção na realidade social com vistas a garantir a evolução econômica e a evolução social e dar continuidade à mudança no sentido desejado abre aspas salienta-se no entanto um aspecto em que a educação representa investimento a curto prazo dois pontos é quando ela desempenha a função de formação de mão de obra ao lado da formação da personalidade da preparação necessária de cada cidadão para assumir as obrigações sociais e políticas a educação desempenha a tarefa de preparar para o trabalho e influi substancialmente na criação de novos quadros de mão de obra com capacidades técnicas adequadas aos novos processos produtivos que o desenvolvimento introduz criando novos mercados de trabalho fecha aspas abre parênteses sagmax educação e planejamento fecha parênteses abre aspas investimento fecha aspas abre aspas mão de obra fecha aspas abre aspas preparação para o trabalho fecha aspas abre aspas capacidades técnicas adequadas fecha aspas são os nomes que denunciam o momento em que os interesses políticos de emprego de uma força de trabalho abre aspas adequadamente qualificadas fecha aspas misturam a educação antiga da oficina com a da escola reduzem o seu compromisso aristocrata com a abre aspas pura fecha aspas formação da personalidade e escrevem o ato de educar entre as práticas político-econômicas das abre aspas arrancadas para o desenvolvimento fecha aspas arrancadas que nas sociedades capitalistas são de modo geral estratégias de reorganização de toda a vida social de acordo com projetos e interesses de reprodução do capital de multiplicação dos ganhos das empresas capitalistas esta é a crítica que tem sido feita por cientistas e educadores que se deixarem de reconhecer com Durkheim que a educação existe na sociedade dentro da cultura procuram compreender como ela existe aí e sob que condições é praticada contra o homem ou a seu favor agora às vezes mais útil do que comprar e discutir o conteúdo de estilos diferentes de definições ou propostas de tipos de educação é procurar ver de onde eles vêm quem diz em nome de quem e para que a variação da maneira como o triângulo educação e ensino escola tem sido formulado no Brasil pelas pessoas que possuam o poder direto ou indireto de determinar como ele vai existir dá o que pensar até alguns anos atrás o universo da educação estava dividido por aqui tal como na Grécia e em Roma há muitos séculos as crianças filhas de pais abre aspas das boas famílias fecha aspas iam às escolas mesmo que por poucos anos as escolas eram particulares abre aspas abertas fecha aspas por professores avulsos ou pelas ordens religiosas eram pagas algumas custavam caro e as poucas crianças pobres que aprendiam abre aspas de graça fecha aspas aprendiam nos orfanatos ou nos anexos dos colégios religiosos os escravos e os filhos dos deserdados da fortuna lavradores livres artistas pobres artesãos aprendiam abre aspas no ofício fecha aspas rara vez um deles alisava com o traseiro magro o banco de madeira de alguma escola razão porque o país tinha até há poucos anos um dos maiores índices de analfabetismo em todo o mundo havia portanto duas educações em curso uma era a da escola destinada aos filhos das abre aspas gente de bem fecha aspas ali fora o ensino de primeiras letras havia cursos sempre não profissionalizantes que ensinavam latim grego literatura e música para os que chegavam até depois dos estudos primários mesmo nas três primeiras décadas deste século até entre os mais ricos eram raras as pessoas que faziam algum curso superior havia poucas faculdades isoladas e a nossa universidade mais antiga a de São Paulo só tem 60 anos outra era a da oficina misturada com a da vida destinada pelos ossos do ofício aos filhos abre aspas da pobreza fecha aspas analfabetos abre aspas de pai e mãe fecha aspas mais excelentes lavradores mineradores pedreiros carapinas ourives ferreiros estes homens abre aspas rude fecha aspas porque abre aspas sem cultura fecha aspas de acordo com a visão das elites mais sábios do saber que faz o trabalho produtivo fizeram a riqueza e as obras do país e de cada uma de suas cidades abre aspas mestre carapina conhecido na história da cidade queria dizer carpinteiro mas sua atividade não se circunscrevia apenas a este ofício eram engenheiros práticos dois pontos estes escravos calculavam a construção de um sobrado e o construíam isto ocorreu até a metade do século passado com sobrados que chegam até nossos dias e foram construídos por estes engenheiros abre parêntese toda a parte de taipa armação do telhado de grande dimensão fecha parêntese sendo que os engenheiros graduados só chegavam na fase final para terminar a construção a velha igreja do carmo foi feita só por mestres carapinhos como muitos outros prédios cujos construtores podem ser identificados ainda hoje fecha aspas abre parêntese Celso Maria de Melo Pupo sobre a cidade de Campinas em São Paulo fecha parêntese nas primeiras décadas deste século os políticos e educadores liberais trouxeram ideias novas para a educação no país entre outras coisas eles começaram a falar de uma escola mais dirigida à vida de todo o dia e mais estendida a todas as pessoas ricas ou pobres a abre aspas luta pela democratização do ensino fecha aspas resultou na escola pública resultou no reconhecimento político do direito de estudar para todas as pessoas através de escolas gratuitas de ensino leigo oferecido pelo governo Há quem diga que isto foi o resultado de um confronto entre abre aspas liberais fecha aspas e abre aspas conservadores fecha aspas na política um confronto que invadiu a questão da educação de um lado ficaram os que falavam em nome das elites agrárias tradicionalistas e acostumadas a padrões ultrapassados de domínio político de outro lado ficaram os que falavam em nome das novas elites capitalistas atentas a novos tempos e problemas que batiam nas portas do mundo e do Brasil no entanto o que eu quero ressaltar é que esses políticos e educadores liberais alguns deles sem dúvida lúcidos e bem-intencionados ao pregarem ideias de uma educação voltada para a vida a mudança o progresso a democracia traduziam ao mesmo tempo o imaginário democrático de seu tempo e por outro lado o projeto político que servia aos interesses de novos donos do poder e da economia e tal como aconteceu em outros setores da sociedade brasileira as inovações propostas para a educação propiciaram novos tipos de usos políticos de todo o aparato pedagógico adaptando-o à realidade de novos tempos e a novos modelos de controle do exercício da cidadania e de preparação de abre aspas quadros fecha aspas qualificados para o trabalho das fábricas indústrias que primeiro o capital brasileiro e depois o internacional começaram a semear pelo país como tipos de intelectuais abre parêntese educadores filósofos legisladores cientistas sociais fecha parênteses constituídos e sustentados direta ou indiretamente pelos novos donos do poder quase todos os militantes de uma nova educação souberam lutar com entusiasmo por torná-la mais aberta e democrática por dentro e por fora sem saber muitas vezes que as suas ideias apenas consolidavam outros projetos políticos para a educação eles substituíam outros intelectuais aqueles cujas ideias pedagógicas serviram aos interesses políticos dominantes de outros tempos e que não tinham mais lugar nem poder porque eram as ideias que traduziam os interesses de preservação de um tipo de ordem social inadequada no Brasil diante das mudanças aos poucos da vida nas relações de produção de bens e de poder por uma porta os filhos dos pobres começam a entrar nas escolas públicas por outra o país ingressa enfim em tempos de transferência do capital de agricultura para a indústria e de poder e pessoas do campo para a cidade então políticos e educadores começam a chamar a atenção para a evidência de que mesmo nas escolas públicas o ensino escolar era inadequado não servia para preparar o cidadão para a vida nem para preparar o trabalhador para o trabalho em qualquer um dos seus níveis quando as exigências de ordem e trabalho do capital redefiniram aos poucos a vida e o trabalho a ideia de que além de uma vaga abre aspas personalidade do educando fecha aspas a educação tinha compromissos para com a vida social e o trabalho produtivo passou a figurar entre leis e projetos de escolarização no país este progressivo ingresso da criança pobre nas salas das escolas associada a uma redefinição do ensino escolar em direção ao trabalho produtivo não fez mais do que trazer para dentro dos muros do colégio a divisão anterior entre o aprender na oficina para o trabalho subalterno e o aprender na escola para o trabalho dominante algumas pesquisas de sociólogos americanos realizadas desde a década de 50 confirmam que mesmo nos Estados Unidos o filho do operário estuda para ser o operário que acaba sendo e o filho do médico para ser médico ou engenheiro apesar de ser também lá um projeto teórico de reprodução da igualdade a educação da sociedade capitalista avançada reproduz na moita e consagra a desigualdade social sem esquecer de fazer alarde em festa de formatura quando algum filho de operário consegue sair formado da faculdade de engenharia em um dos mais importantes estudos elaborados sobre o assunto dois franceses Christian Paudelot e Roger Establet demonstram que a escola capitalista francesa superpõe ao sistema oficial de ensino aquele que é proclamado como democraticamente aberto a todos uma divisão entre duas redes abre aspas heterogêneas opostas antagônicas fecha aspas É claro que esta oposição real que existe sob uma unidade proclamada não é oficialmente aceita não é reconhecida como existente e determinante do sistema pedagógico francês pelos seus ideólogos mas é através do que separa e de como separa quem entra e quem sai das escolas que a educação capitalista cumpre a sua função de reproduzir e consagrar a desigualdade afirmando que existe como um instrumento democrático de produção da igualdade social através do acesso ao saber uma rede é a do tipo PP primário profissional limite dos estudos para os filhos do povo destinados também por ela aos padrões do trabalho operário outra rede é a de tipo SS secundário superior destinada aos filhos dos ricos enviados também por ela às pontes de comando do trabalho abre aspas superior fecha aspas então esta educação que incorpora o povo ao ensino oficial que arranca o menino proletário da oficina e o deseja pelo menos por alguns anos na escola será a educação que serve a ele que serve pelo menos também a ele este é o momento de voltarmos juntos leitor há algumas páginas do começo desta conversa sobre ensinar e aprender o tipo de formação social onde nós vivemos não é como de uma pequena aldeia tribal embora haja muitas delas em nosso mundo não é sequer como na Grécia de onde saiu o modelo de nossa educação o lugar da polis onde pelo menos nos melhores tempos vigora a democracia de todos os cidadãos livres mesmo que ela seja sustentada pelo trabalho dos escravos vivemos aqui hoje dentro de uma ordem social regida por um sistema amplo e muito complexo de relações de produção entre tipos de meios e produtores que se costuma chamar de modo de produção capitalista embora possa ser fatigante e parecer agressivo é muito pouco real pensar seja a educação seja quase tudo o mais que acontece por aqui sem levar em conta que são tipos de trocas regidos pela oposição entre o capital e o trabalho ora por toda parte em sociedades como a nossa grupos nacionais ou estrangeiros que repartem entre si a propriedade e o controle direto dos meios de produção dos bens de que se nutrem as pessoas e seu mundo concentram entre si o poder de constituírem em seu proveito o tipo de estado que por sua vez reproduz serviços e normas de segurança de propriedade de direito de saúde e até de educação serviços e normas que servem em conjunto para manter coesa e se possível em relativa a paz a ordem social de que se nutre o capital ou seja aquela ordem que ele se multiplica esta é uma afirmação comum hoje em dia entre os que pensam sobre a educação sem se iludirem com as condições de sua existência real é também uma crítica que se confirma a todo momento inclusive por meio de dados estatísticos ela não vale só para um país de economia pobre e dependente como o nosso situado como diriam os economistas abre aspas na periferia do sistema capitalista fecha aspas vale também para os países de economia desenvolvida os da abre aspas metrópole fecha aspas do sistema em um estudo sobre abre aspas a educação como processo social fecha aspas o norte-americano Wilbur Brookhover concluiu que em seu país a educação dos pontos a tem o seu controle situado em mãos abre aspas de elementos conservadores da sociedade fecha aspas b é dirigida de modo a impedir mudanças significativas abre aspas exceto nas áreas em que os grupos dominantes desejam uma mudança fecha aspas c na melhor das hipóteses pode atuar como um agente interno de mudanças sociais não como um agente externo ou seja capaz de provocar por sua conta mudanças significativas d não é acreditada como criadora de um possível abre aspas mundo melhor fecha aspas a não ser quando abre aspas outras forças também operam como agências de mudança fecha aspas dentro de um tipo de ordem social assim dividida a educação abre parêntese como tantas outras coisas da vida e dos sonhos de todos os homens fecha parêntese perde a sua dimensão de um bem de uso e ganha a de um bem de troca ela não vale mais pelo que é e pelo que representa para as pessoas não é mais um dom do fazer que existe no ensinar o saber que é um outro dom de todos e que a todos serve a educação vale como um bem de mercado e por isso é paga e às vezes custa caro vale como um instrumento cujos segredos se programam nos gabinetes onde estão os emissários dos intermediários dos interesses políticos postos sobre a educação esta é a sua dupla dimensão de valor capitalista dois pontos a valer como alguma coisa cuja posse se detém para uso próprio ou de grupos reduzidos que se vende e compra b valer como um instrumento de controle das pessoas das classes sociais subalternas pelo poder de difusão das ideias de quem controla o seu exercício então o que parece inacreditável faz parte da própria lógica do modo como a educação existe na sociedade desigual quando pensada como uma abre aspas filosofia fecha aspas ou uma abre aspas política de educação fecha aspas ela se apresenta juridicamente como um bem de todos de que o estado assume a responsabilidade de distribuição em nome de todos mas sequer as pessoas a quem a educação serve em princípio são de algum modo consultadas sobre como ela deveria ser a educação chega à favela chega pronta na escola no livro e na lição os pais favelados dos alunos são convocados a matricular os seus filhos como se aquilo fosse um posto de recrutamento não são convocados por exemplo a debaterem com os professores como eles pensam que a escola da favela poderia ser uma verdadeira agência de serviços a sua gente mesmo que fossem as suas ideias por certo não sairiam do caderno de anotações da diretoria mas não são só os pais e as crianças faveladas os que não têm direitos de pensar na educação da favela mesmo cidadãos ricos e letrados não têm poder algum sobre as ideias que determinam a educação de seus filhos e a imensa massa dos próprios educadores da linha de frente do trabalho pedagógico abre parêntese professores diretores de escola orientadores supervisores educacionais fecha parêntese têm o poder do exercício da reprodução das ideias prontas sobre a educação e dos conteúdos impostos à educação mas não têm nem o direito nem o poder de participarem das decisões político-pedagógicas sobre a educação que praticam elas estão reservadas aos donos do poder político e as pequenas confrarias de intelectuais constituídas como seus porta-vozes pedagógicos poucos espaços de trabalho social são hoje tão pouco comunitários e democratizados entre os seus diferentes praticantes como a educação e em qualquer tipo de ordem social quanto mais a educação autoritária e classista é a expressão de um poder autoritário de uma sociedade classista tanto mais ela procura apresentar-se como uma prática humanamente legítima exercida em nome de leis legítimas e abre aspas para o bem de todos fecha aspas a ideologia que fala através das leis decretos e projetos da educação autoritária nega acima de tudo que ela seja uma pedagogia contra o homem contra a verdadeira liberdade do homem através do saber liberdade que existe através da verdadeira igualdade entre os homens por isso a abre aspas leis do ensino fecha aspas que afirmam com fé de ofício os valores de uma suposta democracia feita através da educação e que é a alma dos conteúdos de seu ensino estas afirmações teóricas ocultam o fato real de que o exercício desta educação consagra a desigualdade que deveria destruir afirmar como ideia o que nega como prática é o que move o mecanismo da educação autoritária a sociedade desigual a esperança na educação se a educação é determinada fora do poder de controle comunitário dos seus praticantes educandos e educadores diretos por que participar dela da educação que existe no sistema escolar criado e controlado por um sistema político dominante se na sociedade desigual ela reproduz e consagra a desigualdade social deixando no limite inferior de seu mundo os que são para ficar no limite inferior do mundo do trabalho abre parêntese os operários e filho de operários fecha parêntese e permitindo que minorias reduzidas cheguem ao seu limite superior por que acreditar ainda na educação se ela pensa e faz pensar em um oposto do que é na prática do seu dia a dia por que não forçar o poder de pensar e colocar em prática uma outra educação a resposta mais simples é dois pontos abre aspas porque a educação é inevitável fecha aspas uma outra melhor seria dois pontos abre aspas porque a educação sobrevive aos sistemas e se em um ela serve a reprodução da desigualdade e a difusão de ideias que legitimam a opressão em outro pode servir a criação da igualdade entre os homens e a pregação da liberdade fecha aspas uma outra ainda poderia ser dois pontos abre aspas porque a educação existe de mais modos do que se pensa e aqui mesmo alguns deles podem servir ao trabalho de construir um outro tipo de mundo fecha aspas abre aspas reinventar a educação fecha aspas é uma expressão cara a Paulo Freire e aos seus companheiros do Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural de algum modo eles a aprenderam na África trabalhando como educadores junto a educadores de países como a Guiné-Bissau e as Ilhas de São Tomé e Príncipe que se haviam tornado independentes de Portugal e tratavam de reinventar mais do que só a educação a sua própria vida social o mais importante nesta palavra abre aspas reinventar fecha aspas é a ideia de que a educação é uma invenção humana e se em algum lugar foi feita um dia de um modo pode ser mais adiante refeita de outro diferente diverso até o oposto muitas vezes um dos esforços mais persistentes em Paulo Freire é um dos menos lembrados ao fazer a crítica da educação capitalista que ora chamou também de abre aspas educação bancária fecha aspas ora de abre aspas educação do opressor fecha aspas ele sempre quis desarmá-la da ideia de que ela é maior do que o homem de que as pessoas são um produto da educação sem que ela mesma seja uma invenção das pessoas em suas culturas vivendo as suas vidas ele sempre quis livrar a educação de ser um fetiche de ser pensada como uma realidade supra-humana e por isso sagrada imutável e assim por diante ao contrário do que acontece com os deuses para se crer na educação é preciso primeiro dessacralizá-la é preciso acreditar que antes determinados tipos de homem criam determinados tipos de educação para que depois ela recrie determinados tipos de homens apenas os que se interessam por fazer da educação a arma de seu poder autoritário tornam abre aspas sagrada fecha aspas e o educador abre aspas sacerdote fecha aspas para que ninguém levante um gesto de crítica contra ela e através dela ao poder de onde procede por isso muitas páginas atrás comecei falando sobre ensinar e aprender como alguma coisa que começa com os bichos abre parêntese quem sabe com as plantas com os seres abre aspas brutos fecha aspas do universo e que entre nós homens existe por toda parte procurei corrigir a visão estreita de que a educação se confunde com a escolarização e se encontra só no que é abre aspas se em algumas páginas falei dela como um entre outros instrumentos de desigualdade e alienação em outras imaginei-a como uma aventura humana a educação existe em toda parte e faz parte dela existir entre opostos o que vimos juntos leitor acontecer na Grécia repete-se mil vezes em mil tempos de outros mundos sociais entre sujeitos igualados pelo trabalho comum e o saber comunitário também a educação pertence do mesmo modo a todos e se existe diferente para alguém é para especializar para o uso de todos o seu saber e o seu trabalho mais do que poder portanto ela atribui compromisso entre as pessoas quando o fruto do trabalho acumula os bens que dividem o trabalho a sociedade inventa a posse e o poder que separa os homens entre categorias de sujeitos socialmente desiguais a posse e o poder dividem também o saber entre os que sabem e os que não sabem dividem o trabalho de ensinar tipos de saber a tipos de sujeitos e criam para o seu uso categorias de trabalhadores do saber e do ensino é a partir daí que a educação aparece como propriedade como sistema e como escola o controle sobre o saber se faz em boa medida através do controle sobre o que se ensina e a quem se ensina de modo que através da educação erodita da educação de elites ou da educação abre aspas oficial fecha aspas o saber oficialmente transforma-se em instrumento político de poder ele abandona a comunita de que fez parte um dia e ingressa na estrutura dos aparatos de controle o abre aspas processo grego fecha aspas se repete então dois pontos a educação da comunidade a escola a oposição entre a educação de educar e a educação de instruir a passagem da aprendizagem coletiva para o ensino particular o controle do estado em primeiro lugar em algum tempo ela existe difusa no meio social de que todos participam e é ativamente exercida nos diferentes círculos naturais da sociedade dois pontos a família o clã o grupo de idade o grupo de sócios mais adiante a educação especializa-se sobre a égide da escola mas a escola particular do mestre avulso ainda é uma extinção da sociedade civil mais tarde ainda a própria educação escolar cai sob o poder de decisão do estado que quando autoritário e classista exerce a educação para o controle da sociedade civil da comunidade de todos onde surgem interesses desiguais e depois antagônicos o processo educativo que era unitário torna-se partido depois imposto a educações desiguais para classes desiguais a interesses divergentes sobre a educação a controladores grupos desiguais não só participam desigualmente da educação dos nobres dos funcionários dos artesãos como são também por ela destinados desigualmente ao trabalho dois pontos para dirigir para executar para produzir mas assim como a vida é maior que a forma a educação é maior que o controle formal sobre a educação alguns pesquisadores têm descoberto hoje o que existe há milênios por toda parte as classes subalternas aprenderam a criar e recriar uma cultura de classe mesmo quando aproveitando muitos elementos dominantes que eles foram impostos como ideias ou como práticas e também formas próprias de educação do povo as oficinas de que falei aqui e ali são um exemplo que vem da antiguidade até nossos dias mas podem não ser o melhor exemplo o que existe na verdade nas comunidades de subalternos é a preservação de tipos de saber comunitários e de meios comunitários de sua transferência de uma geração para outra como sempre se faz a história da educação erudita e formal quando se discute o que é educação sempre se deixa de lado este seu outro lado a margem da vida dos dominantes dos escravos aos boias frias de hoje os subalternos souberam criar dentro dos limites estreitos em que sempre lhes foi permitido abre aspas criar fecha aspas alguma coisa sua os seus modos próprios de saber de viver e de saber eles inventaram os seus códigos de trocas no interior da classe e entre classes sempre que possível criaram formas peculiares de solidariedade para dentro da classe e de resistência e manipulação para fora dela elaboraram as suas crenças e valores de representação do mundo mesmo quando observando a escrita da ideologia dos seus senhores construíram estilos e tecnologias rústicas dirigidos aos seus usos do cotidiano inventaram rituais sagrados e profanos tudo isso para que se dá o nome de abre aspas cultura popular fecha aspas e que às vezes se vê da academia como um amontoado de coisas pitorescas faz parte de sistemas populares de vida de representação da vida e tem uma lógica e densidade de que apenas levantamos o primeiro véu depois de tantas pesquisas pois todo este trabalho tradicional de classe que sustenta um modo próprio de vida subalterna é sustentado por formas próprias e muitas vezes popularmente muito complexas de saber é sustentado também por sistemas próprios de reprodução do saber popular que implica não apenas em relações simples como as de um pai lavrador com um filho aprendiz mas também em redes e estruturas pedagógicas de que desconhecemos quase tudo isto é evidente em muitas situações dois pontos na capoeira da bahia nas confrarias populares de foliões de santos reis numa quadrilha de pivetes ou numa equipe rústica de construtores de casas estes modos próprios de uma educação dos subalternos tem um teor político de que pouco se suspeita assim como a educação do sistema dominante possui o valor político dos serviços que presta aos que a controlam enquanto ensinam desigualmente aos que a recebem assim também as formas próprias de educação do povo servem a ele como redes de resistência a uma plena invasão da educação e do saber abre aspas de fora da classe fecha aspas a própria maneira como uma população de favelados se relaciona com a escola pode ser um bom exemplo disso quando há escola pública na favela os pais mandam os filhos para ela quando não há as abre aspas comissões de bairro fecha aspas lutam para que haja mas quem envia os filhos não se compromete com a escola os esforços de professores e diretores para que haja um maior intercâmbio entre abre aspas a escola fecha aspas e abre aspas a comunidade fecha aspas resultam quase sempre em fracasso quando em alguma favela a coisa dá resultado às vezes o secretário de educação vai visitar e se possível leva a TV Globo o descompromisso dos adultos para com a escola pública não é devido a falta de tempo muitos destes pais gastam o corpo o tempo e o dinheiro por meses a fio nos preparos do abre aspas bloco do bairro fecha aspas ou da abre aspas escola de samba fecha aspas eles fazem assim porque tratam a escola abre aspas do governo fecha aspas como tratam as suas outras agências dois pontos o posto de saúde a delegacia a agência de bem-estar social tratam como locais para serviços de emergência e ao mesmo tempo como postos invasores de um tipo de domínio de classe indesejável se tratam a educação dos seus filhos como coisa que se passa abre aspas no mundo dos brancos fecha aspas é porque tem também as suas formas próprias tradicionais de reprodução do saber por isso tratam o abre aspas bloco fecha aspas e a abre aspas escola de samba fecha aspas como coisa sua de seu mundo sem o saber que existe na fala mas cheios do saber que existe na prática os subalternos criam e recriam a sua própria educação e ela não existe só para difundir o saber mas para reforçar o resistir alguns estudos de antropólogos franceses na África confirmados por outros feitos por brasileiros aqui no Brasil demonstram como existe uma sábia arma de resistência popular justamente naquilo que nos acostumamos a desprezar por ver como abre aspas tradicional fecha aspas abre aspas atrasado fecha aspas abre aspas primitivo fecha aspas a aparente abre aspas primitividade fecha aspas do pobre contra a invasão sobre ele da abre aspas modernidade fecha aspas do senhor do senhor do senhor é um meio popular avançado de lutar para manter e recriar uma identidade própria de subalterno abre parêntese de índio de negro de colonizado de escravo de camponete fecha parêntese de manter de manter o seu próprio saber e as suas próprias redes de educação quando em alguma parte setores populares da população começam a descobrir formas novas de luta e resistência eles redescobrem também velhas e novas formas de abre aspas atualizar fecha aspas o seu saber de torná-lo orgânico criam por sua conta e risco ou com a ajuda de agentes educadores eruditos outras formas de associação como os sindicatos os movimentos populares as associações de moradores estes grupos que geram outros tipos de mestre entre as pessoas do povo geram também outras situações vivas de aprendizagem popular eu não tenho dúvidas em afirmar que é entre as formas novas de participação popular nas brechas da luta política que hoje em dia surgem as experiências mais inovadoras de educação no Brasil os professores tradicionais e os tecnocratas da pedagogia são cegos para elas mas é ali que as propostas mais avançadas de abre aspas educação e vida fecha aspas abre aspas educação na prática fecha aspas etc são criadas e testadas mais do que isso em algumas partes do país comunidades populares tentam inventar agora tipos de escolas comunitárias que antecipariam em uma plena democracia o exercício de uma abre aspas educação como prática da liberdade fecha aspas aquela que sendo sustentada economicamente pelo poder público fosse política e pedagogicamente controlada pelas comunidades onde se exercesse de outra parte mesmo nos setores eruditos da educação oficial é preciso compreender que ela existe em muito mais situações do que dentro do sistema e na sala de aula ao lado das inovações pedagógicas que provocam a reinvenção do trabalho escolar a mesma relação de oposto sobreexiste entre a formalidade da estrutura e a permanente oposição que fazem a ela as inúmeras pequenas comunitas de sujeitos envolvidos de um modo ou de outro com o sistema de educação de um lado os próprios professores que trabalham como educadores abre parêntese como sujeitos de suas diversas categorias de especialistas fecha parênteses nas escolas colégios e universidades aprendem a se organizar bem como categorias políticas e profissionais de trabalhadores da educação as associações de tipos de especialistas do ensino e mais ainda as associações de categorias de docentes são o resultado do desenvolvimento da consciência política do educador de outro lado os alunos criam e recriam as suas unidades de organização os seus grêmios grupos de arte e cultura quem poderia esquecer que as experiências de educação popular e de cultura popular no Brasil foram iniciadas dentro dos primitivos serviços de extensão universitária como o da Universidade Federal de Pernambuco onde nasceu o método Paulo Freire de alfabetização ou como os movimentos de cultura popular e os centros populares de cultura vinculados ao movimento estudantil e as suas unidades de mobilização só os formalistas pedagógicos podem enxergar a educação apenas dentro dos sistemas restritos da pedagogia abre parêntese que aliás até hoje não se sabe ao certo se é uma ciência uma prática especializada ou uma teoria de educação ou quem sabe nada disso fecha parêntese somente eles poderiam discutir como questões da educação problemas de método de operacionalidade curricular de programação sistemática e assim por diante instrumentos úteis sem dúvida mas pequenas algemas de controle quando empregado sem a crítica do lugar e do sentido de tudo isso só o educador abre aspas deseducado fecha aspas do saber que existe no homem e na vida poderia ver educação no ensino escolar quando ela existe solta entre os homens e na vida quando mesmo ao redor da escola e da universidade ela está no sistema e na oposição a ele na sala de aula em ordem e no dia de greve estudantil no trabalho rigoroso e persistente do professor e pesquisador e ao mesmo tempo no trabalho político do professor militante esta é a esperança que se pode ter na educação desesperar da ilusão de que todos os seus avanços e melhoras dependem apenas de seu desenvolvimento tecnológico acreditar que o ato humano de educar existe tanto no trabalho pedagógico que ensina na escola quanto no ato político que luta na rua por um outro tipo de escola para um outro tipo de mundo e é bem possível que até mesmo neste abre aspas outro mundo fecha aspas um reino de liberdade e igualdade buscado pelo educador a educação continue sendo movimento e ordem sistema e contestação o saber que existe solto e a tentativa escolar de prendê-lo num tempo e num lugar a necessidade de preservar na consciência dos abre aspas imaturos fecha aspas o que os abre aspas mas velhos fecham aspas consagraram e ao mesmo tempo o direito de sacudir e questionar tudo o que está consagrado em nome do que vem pelo caminho indicações para a leitura para quem tiver fôlego e coragem há dois livros importantes a respeito da ideia de educação entre os gregos abre parênteses de onde veio a nossa através de Roma fecha parênteses e sobre a educação na antiguidade clássica um é o Paideia A Formação do Homem Grego de Werner Jäger abre parênteses Herder fecha parênteses e o outro A História da Educação na Antiguidade de Henri-Irener Morro abre parênteses Herder barra Eduspe fecha parênteses ainda sobre a história da educação a editora pedagógica e universitária publicou Educação e Sociedade na Primeira República Trata-se de um estudo sobre a educação brasileira escrita por Jorge Nagli Finalmente um livro simples e muito útil é a História da Pedagogia publicado pela Companhia Editora Nacional e escrito por René Hubert Quem quiser conhecer o pensamento de um dos principais educadores brasileiros deve ler os trabalhos de Fernando de Azevedo publicados pela Melhoramentos e pela Companhia Editora Nacional Leia especialmente dois pontos A Educação na Encruzilhada e Novos Caminhos e Novos Fins Vale a pena ler também a sua Sociologia da Educação Ainda sobre a abordagem sociológica da educação existem alguns livros que são coletâneas de vários autores Um deles publicado há algum tempo mas ainda atual é Educação e Sociedade organizado por Luiz Pereira e Maria Alice Foratti e publicado pela Companhia Editora Nacional Alguns artigos históricos sobre a educação a sociedade e a cultura como um de Durkheim foram reunidos neste livro A mesma editora tem uma longa série de livros sobre educação Vale a pena ler Democracia e Educação de John Dewey um dos livros essenciais para se compreender o movimento da escola nova no Brasil De modo geral todos os livros de Anísio Teixeira Outro Educador dos Tempos de Renovação da Pedagogia no Brasil podem ser lidos São também publicados pela mesma editora A editora Vozes tem uma das melhores coleções de livros sobre educação Trata-se de Educação e Tempo Presente Destaco dela os três livros de Pierre Furter Educação e Reflexão Educação e Vida e Educação Permanente e Desenvolvimento Cultural Na mesma linha de pensamento existe o Educação e Ideologia de Sinésio Baceto Dois outros livros de leitura simples e de um bom poder de explicação de questões básicas da educação em nosso tempo são dois pontos Fenomenologia da Educação do argentino Gustavo Cerigliano e Pedagogia de Nosso Tempo de Ricardo Nassif Outra abordagem sociológica da educação brasileira foi realizada por Ângelo Domingos Salvador em Cultura e Educação Brasileira Resta ainda da coleção o desafiante estudo de Ivan Illich Sociedade Sem Escolas da mesma editora a um pequeno livro bastante útil escrito por Suzana Albornostein Por uma Educação Libertária Alguns estudos sobre a Universidade Brasileira a Universidade Temporã publicada pela editora da Civilização Brasileira de Luiz Antônio Cunha de quem todos os outros livros podem ser lidos sem susto e com um grande proveito especialmente Educação e Desenvolvimento Social no Brasil a Universidade Brasileira em busca de sua identidade de Maria de Lourdes de Afavero publicado pela mesma coleção Educação e Tempo Presente da Vozes sobre o movimento estudantil além dos seus próprios escritos a uma pesquisa que não pode deixar de ser lida é o estudo de José Augusto Guilhom Albuquerque Movimento Estudantil e Consciência Social na América Latina publicado pela Paz e Terra sobre questões relativas à educação e ideologia entre os livros mais recentes quero destacar três Prática Educativa e Sociedade de Jeter Pereira Ramalho da Editora Zahar Ideologia e Hegemonia de Nilvenio Junqueira Paoli da Editora Cortez e finalmente Paulo Freire e o Nacionalismo Desenvolvimentista de Vanilda Paiva publicado pela Civilização Brasileira de modo geral são muito úteis e cobrem uma ampla gama de questões os livros publicados pela Editora Cortez Abre parêntese Antiga Cortez e Moraes Fecha parêntese Essa editora tem lançado estudos recentes sobre questões concretas da educação brasileira Dentro da linha em que a educação foi discutida aqui há muitos outros livros Três de Acesso Fácil são os escritos por Pedro Benjamin Garcia Dois pontos Educação Modernização ou Dependência por Cláudio L. Salme Dois pontos Escola e Trabalho e por Maria Tereza Nidelkoff Dois pontos Uma Escola para o Povo O primeiro é da Livraria Francisco Alves e os dois últimos da Brasiliense Lauro de Oliveira Lima tem vários livros publicados e todos eles são introduções desafiadoras às questões quentes da educação no Brasil Dois pontos Ler pelo menos O Impasse na Educação da Vozes Tecnologia, Educação e Democracia da Civilização Brasileira e Escola no Futuro da Editora Encontro Absolutamente Essencial é o livro de Demerval Saviani Educação Brasileira Estrutura e Sistema da Editora Saraiva A mesma editora brasiliense lançou em 1980 talvez o mais inteligente e também o mais motivante abre parêntese e desafiador fecha parêntese livro sobre a educação para quem queira fazer sobre ela uma leitura de introdução crítica trata-se de Cuidado Escola escrito pela equipe do Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural fundado por Paulo Freire Há uma série de livros a respeito de educação popular e entre eles é indispensável a leitura de pelo menos alguns livros de Paulo Freire Os dois primeiros Educação como Prática da Liberdade é ditado pela Paz e Terra e Pedagogia do Oprimido da mesma editora entre os mais recentes não perder Cartas de Guiné-Bissau outras cartas de Paulo Freire estão em A Questão Política da Educação Popular que editei pela Brasiliense ler ainda O Excelente Educação Popular e Conscientização da Vozes escrito pelo Uruguaio Júlio Barreiro Não Perder Ainda Vivendo e Aprendendo da equipe do IDAC e publicado pela Brasiliense Sobre a própria história da educação popular no Brasil é importante ler Dois pontos Educação Popular e Educação de Adultos de Vanilda Pereira Paiva editado pela Loyola Estado e Educação Popular de Celso Rui Beisigel da Pioneira e finalmente Política e Educação Popular de Silvia Maria Manfredi publicado pela Símbolo Até aqui falei apenas sobre livros de história e crítica sociológica da educação Mas sobre questões de pedagogia e de psicologia aplicada à educação existe uma relação bastante maior Entre os livros de acesso mais fácil estão todos os publicados pela Companhia Editora Nacional Vale a pena procurar também uma entre outras revistas especializadas como a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publicado pelo INEP abre parêntese Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos fecha parêntese do Ministério da Educação e Cultura O próprio MEC edita ainda uma outra revista importante Dois pontos Educação Revistas sobre educação existem muitas Uma abordagem sociológica está em Educação e Sociedade dos SEDES distribuída pela editora Cortez Em outra direção dirigida ao professor existe Sala de Aula publicada pelo Centro de Estudos Anísio Teixeira Sobre o autor Nasci no Rio de Janeiro em abril de 1940 vivi ali 26 anos e ali um dia me formei psicólogo na PUC mas eram tempos em que começávamos a criar movimentos e centros de cultura popular participei intensamente de tudo aquilo e o que vivi então teve mais influência sobre minhas ideias e práticas posteriores do que meu próprio curso porque queria ser mais um educador e um pesquisador do que propriamente um psicólogo fui viver primeiro em Brasília e depois por vários anos em Goiânia faz 10 anos que estou em Campinas e na Unicamp em 1967 ingressei como professor na vida universitária primeiro em Brasília abre parêntese UNB fecha parêntese depois em Goiânia abre parêntese UFG fecha parêntese e agora em Campinas tornei-me antropólogo primeiro por conta própria e depois através de cursos na UNB e na USP dedico-me hoje a estudos, aulas e pesquisas de antropologia social mas desde 1963 nunca deixei de participar do debate extra-universitário dos movimentos e experiências de educação e cultura popular tudo o que escrevi até hoje fora a poesia que me persegue desde a adolescência são os meus relatórios de pesquisa de antropologia ou os livros entre a didática e a militância dirigidos a educadores livros publicados pela Brasiliense dos pontos Os Deuses do Povo Uma Introdução às Religiões Diário de Campo Antropologia como Alegoria Educação como Cultura Educação Popular Identidade e Etnia Pesquisa Participante A Questão Política da Educação Popular Repensando a Pesquisa Participante e pela coleção Primeiros Passos O que é Educação O que é Folclore O que é Método Paulo Freire Caro leitor As opiniões expressas neste livro são as do autor podem não ser as suas Caso você ache que vale a pena escrever um outro livro sobre o mesmo tema Nós estamos dispostos a estudar sua publicação com o mesmo título como abre aspas segunda visão fecha aspas